É o seguinte, pessoal Conforme a gente produziu também Hoje a gente vai falar de coisa sobre o GIF E alguns conceitos iniciais importantes Então a gente vai Vai ser bem na prática E mostrando situações reais Para vocês entenderem Como funciona o GIF Como ele é usado Então vamos começar com uma situação aqui De criar um site Então aqui, eu vou abrir um documento de texto Vou colocar a página inicial do site Vamos fazer a PNL aqui Beleza Vou abrir o PNL aqui Para a gente iniciar a construção de um site simples Como todo mundo já sabe Começa a ver a PNL É simples, todo mundo sabe Depois da PNL vem o Red O Gabriel Fala Você conhece aquele atalho Que gera todo o cabeçalho aí? Só apertando exclamação lá no começo? Não, bora aprender Crie um arquivo novo aí Coloca exclamação aí só Exclamação? É o Doctype Isso, era para ele criar Ah, então acho que não está instalado o plugin Ah, sim Às vezes não está instalado o plugin É, então legal Então vai na mão, meu Não, de boa Aí depois a gente pega junto com o PNL Pega o pulo do gato Isso Ainda tem os autocomplitos Mas, né Aqui está criando um body também No Html Ele tem o título também da página Que é importante a gente ter Então vai ser o Meu site Bem simples É só para vocês Verem no cidade Conforme de um site E aqui, né Como a gente está cansado nos tutoriais Eu vou colocar um Hello World Então aqui, né Se eu ver se sai Se eu pegar o PNL 5 Vai aparecer aqui o Hello World E o título do meu site, certo? Então A gente está numa situação aqui Normal, né De criar site Supondo que a gente Continua a criação Do site aqui Vou colocar, por exemplo Num H4 Aqui A data de hoje Por exemplo Eu esqueci Na data de hoje Desde o 18 do 12 Então Quando eu venho aqui no arquivo Do Don't S5 Atualize Está a nossa atualização aqui Eu só estou criando Situações hipotéticas Para vocês entenderem o seguinte A gente está criando Um site normal E Suponhamos Que, por exemplo Eu venho aqui E faço Um código errado No nosso site Né Se eu só Ó Se eu for Para me corrigir as coisas Então já deu certo Aqui Eu não fechei o título Né Só coloquei a tag inicial Ele crachou o site aqui Ó Certo? Isso é uma situação Muito comum Né Às vezes Você esquece De fechar alguma tag Né Por isso que é importante Também Vocês apresentarem o código Que eu estou fazendo aqui Né Não deixar ele Numa linha só Né Para vocês entenderem Também O que está dentro do que Mas isso é uma situação Que ocorre muito Né E aí Né Já entra o primeiro Conceito do Git Para vocês entenderem É O primeiro conceito do Git Né É vocês manterem Né Um histórico de alterações Né E se ocorrer algum problema Futuro Vocês conseguirem voltar Né É O O site com a versão Que ele estava Construindo corretamente E vocês conseguirem Corrigir o problema Tá Então Só para Eu vou mostrar Né Como que a gente faz isso Né Usando o Git Os conceitos básicos Mas eu queria saber Que vocês estão entendendo A que ponto A gente quer chegar No chat Né Vocês estão entendendo Manda aí No chat Beleza Tá entendendo Ó Valesca mais ou menos É Valesca né É Valesca O que você não Entendeu É Se quiser Pode abrir o microfone Para eu falar Oi Bom dia Essa parte inicial Agora eu estou ouvindo É Eu estou tentando Abrir o zoom Aqui no meu notebook Porque está um pouquinho Pequenininho aqui Na tela do celular Mas eu não estou conseguindo Acho que eu perdi Agora melhorou Ah melhorou Eu perdi acho que o início De como você iniciou Mas não precisa voltar Não Eu vou acompanhando A ideia é o seguinte Aqui né A gente explicar A importância do Git Tá Então a gente Iniciou mostrando aqui né Como construir um HTML Simples né E simulamos um erro real Que pode acontecer Muitas vezes Você não fechar uma tag Né Do HTML E aí começa a primeira importância Do Git Que é a gente conseguir Recuperar né Em estados anteriores Que o site estava funcionando Né E E que se a gente fosse fazer Um arquivo normal E não tivesse um histórico De alterações né A gente não ia conseguir fazer Beleza Esse cabeçalho Sempre vai ser o mesmo Para o início do site É Não exatamente o mesmo Tá O Red A gente coloca Muitas outras propriedades Tá É Tem CSS Tem link Pode iniciar Javascript Mas é Para um site Inicial Assim para vocês entenderem Sobre o Git A gente vai usar Esse HTML Aqui tá Mas o Red Ele pode Ser muito mais complexo Do que só Né Essa 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 Beleza É Isso Vocês ficam tranquilos Pessoal Quando vocês começarem Entrando nos cursos Que envolvam HTML Ele é Né Por exemplo Aquele curso De De start Lá do Fluig Vocês vão ver Isso com mais calma Tá A composição De um documento HTML Né O que a gente Tá fazendo É um exemplo Bem básico Né Todo documento HTML Vai ter um Cabeçalho E um corpo Né O corpo É tudo Que a gente Enxerga Na página E o Cabeçalho São coisas Que não Que não Que não Não aparecem No documento HTML Então É Onde a gente Coloca Aquilo que a gente Né Que a gente Não quer que Apareça Diretamente Ou Questões de Configuração Da sua página E tudo mais Mas nesses cursos A gente vai entender Isso Bem Bem passo a passo Fiquem tranquilos O mote aqui É mais a gente Focar assim Por que que a gente Usa o Git Por que que o desenvolvedor Usa o Git Ou outra ferramenta De controle de diversão Então é Esse o foco Nos preocupem muito Com o HTML Né Se preocupem com Com o que o Gabriel vai mostrar Pra vocês aí De como que o controle de diversão É importante Na vida de qualquer Dev Tá Isso aí Então é o seguinte Agora eu vou Eu vou alterar a situação Pra usar o Git Tá Então É Como vocês viram no tutorial Né A gente já acessa A pasta com o terminal Né Então eu tô usando O meu preferido aqui Mas vocês estão Aprendendo no curso A usar o Git Bash Né Que seria basicamente Você acessar a pasta Aqui pelo Git Bash A mesma coisa Ó Ele vai abrir um terminal Assim Certo Eu gosto de usar Esse daqui Então O que que vocês Aprendam no tutorial Ó Dá o Git Init Né Aí vocês iniciam O repositório A partir do momento Que eles iniciam O repositório Né A ferramenta do Git Cria essa pasta aqui Que é uma pasta Oculta Chamada .git O que que tem nessa pasta É tudo que o Git Precisa Pra controlar Né O versionamento Né E todos os arquivos Dessa pasta Meu projeto Então Toda pasta Que tiver Né Um projeto Git Né Que tiver Sendo usada Por essa ferramenta Vai ter que ter Essa pasta .git Mas ela Né Vocês não precisam Se atentar Se atentar Com ela Né E E fuçar Ela Ou modificar Ela Nesse Nesse momento Quem mexe nessa pasta É o próprio Git Tá Por isso que ela Tá oculta Eu só mostrei aqui Porque ela é importante Então beleza A partir desse momento A gente tem Pra essa pasta Meu projeto Que é a pasta Onde está O meu site Eu tenho Todas as funções Do Git Então Continuando o curso Se eu der um Git status Aqui A gente vai ver O status Desse repositório O que que tem nele E o que que o Git Vai trazer pra nós Ele cria primeiro Uma branch master Que é a ramificação Principal Do Git Como vocês estão Vendo no curso Não tem Commits Ela tá mostrando aqui Que não tem nenhum Commit realizado nela E aqui Um tracked file São Arquivos que não Estão sendo rastreados Pelo Git Tá Então Todo arquivo novo Que você Adicionar na pasta Do Git Ele vai aparecer Aqui nessa No Git status Como um tracked file Pra mostrar aqui Tem arquivos Que você adicionou Na pasta Mas eles não Estão sendo controlados A versão dele Certo E aí Como vocês viram No tutorial O que que ele mostra Pra vocês fazerem Você dá um Git add Aqui ó E ponto Pra adicionar Esse arquivo No controle de versão Então Você dá um Git status De novo Ele vai aparecer aqui ó Arquivos Adicionados Para serem Comitados Né É bem simples Né Ele vai aparecer aqui Um novo arquivo E aí Né Seguindo Né A linha De Tutorial O próximo passo Pra você Rastrear Esse arquivo É você Comitar ele Certo Estão entendendo Até aqui Beleza De boa Tranquilo Então Vou comentar Pode perguntar É Eu tive alguns Problemas Na parte De De configuração Mesmo Do git Inicial Você coloca Você configura Com o nome Cadastra o e-mail E depois Tinha uma informação Que eu entendi Muito bem Se era Ah tá Isso na verdade Não apareceu Aqui o seu nome É Eu não sei O que tá falando É o júnior 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 Desculpa Essa parte É do github Tá O github Eu vou explicar Um pouco Mais pra frente O que que ele é E pra que serve Aí você vai conseguir Entender como configurar Tá Ah sim Ele é apartado Do github Tá Só pra você Entender Eu comecei A mexer um pouquinho No gith E aparece Muita coisa Tipo Como se não Tivesse configurado Sabe Não Tranquilo Parece um monte De coisa vermelha Escrita Eu fiquei meio perdido Falei Não sei se eu tô fazendo Certo Então eu deixei O git Mais encostado Por hora Entendi Entendi É Você configurou O github Mas o github Ele é apartado Disso Antes de eu ter Essa opção Ah sim Eles são separados Então Isso Antes de eu ter Essa opção De comandar O git Aqui No meu No meu cmd Tem a instalação No git Que por exemplo Você vir aqui Você vir aqui Download Instalar o git Ferramenta Então aqui Downloads Git CSM E aí você Faz o download Para o seu Sistema operacional Aí o que é Esse download Você vai baixar A ferramenta Para ser utilizada No seu sistema operacional A ferramenta git Que é essa Que eu tô no meu cmd Dando os comandos Aqui Tá É basicamente isso Aí o github É uma coisa Que a gente vai explicar Mais pra frente Quando a gente tiver Uma outra situação Para vocês entenderem O que é o github Também Tá Mas é É tranquilo isso Beleza Então aqui Eu vou comentar Pra você ver Só aproveitando O ensejo Pessoal O que ele fez É isso mesmo Tá Enroscou Altitab Parte pra próxima E aí a gente usa Aí as tiras dúvidas Os plantões Né A gente pode No caso dele Por exemplo A gente pode Hoje até Durante o dia Entrar numa sala E tirar dúvida Específica Então O que é importante É isso que ele fez Não fique Dando murro Em ponta de faca Né Então enroscou Então vou Pro outro curso Vou avançando No outro curso E aí Até resolver Esse nozinho Desata o nó A vida que serve Mas não Iria atrapalhar Eu iria acabar Perdendo muito tempo Né Até eu conseguir Passar Eu falei Depois eu mexo Com isso de novo Perfeito Isso aí O André Quer falar alguma coisa Também É Sim Quero Eu queria só Aproveitando A questão Do Junior Mesmo E eu percebi Que você tá usando Como compilador PowerShell Né Na configuração inicial Por isso que você tá usando Comandos Como PS Gabriel É O meu é o PowerShell Ou não o CMD DOS Né Eu tava usando o BIM Na verdade Do próprio Linux No Windows Que vem Padrão Né É O PowerShell Ele é uma É um CMD Bash Né Que a Microsoft Criou Baseado no Linux Para o Windows Tá É Não precisa se atentar A isso Né Porque vocês sabem Que Né O Windows Tem vários CMDs Né Que você pode Instalar também É Tem um padrão Que é esse daqui Né Que é o CMD Vou mostrar pra vocês Esse é o padrão Do Windows Né Que todo mundo já conhece Né Da Microsoft Também tem os comandos Git aqui Né Quando dou o Git Ele traz o help dele Mas eu tô usando Esse que eu gosto De usar Tá Mais alguma dúvida? Não É só que Quando vem o standard Ele já vem com o VIN Né Do próprio Linux Ah Ele já vem com o VIN? É Que pelo menos eu instalei Como estava lá No Udemy Vem o VIN Né Pro padrão Eu não sei se todo mundo Percebe a diferença Mas tudo bem Tranquilo Obrigado O VIN Ele é uma ferramenta Tá Eu não No meu não veio Pro padrão Não sei se é Questão de diversão No Windows Tá Eu Como ele é meu Já Já tem anos Ele já vem da versão inicial Do Windows 10 Eu não sei Mas dá pra instalar o VIN Também Se quiser Tá bom? Só lembrando também Que é possível usar o próprio terminal Do VSCode ali Isso Então se quiser até mostrar pra eles Acho que já fica no mesmo projeto ali Então já abriu o VSCode Já tô codando ali Então posso abrir um novo N Terminizer No VSCode E executar os comandos direto por ali Na estrutura da pasta Então isso facilita bastante Ó Sobe o VSCode aqui Vocês vão Ele tá ativando as extensões Tem muita extensão Ó Aqui ó Embaixo Ele tem um terminal Ele abre o CMD Tá E você pode definir Em cima também PowerShell Olha lá direita Você pode trocar de CMD pra Isso Ó Eu tenho algumas opções ali Pra você trocar Ó PowerShell Git Bash Tem até o Javascript Ó Ó Os PowerShell E aqui funciona também Os comandos do Git Né Ó Tá lá o O arquivo Que a gente Né Ainda não fez o commit Tá Então beleza Vou fazer o commit O que que o O que que o tutorial lá de Git Ele ensina Né Você faz o commit Né Você coloca Menos M Que é a mensagem desse commit Certo Então é Vou colocar Comit Inicial Vai ser o primeiro commit Do nosso repositório Mas isso Né Essa mensagem Ela é De acordo com o que o usuário Entender por melhor Tá Nas empresas É o primeiro commit Do nosso repositório Aí o que que ele mostra aqui Ó Quando a gente dá o commit O Git fala Ó Você É Adicionou um arquivo E fez nove inserções O que são essas nove inserções? É as linhas Do nosso HTML Ó Nove linhas Certo? E aí ele fala Que ele criou Um mod Né Com esse arquivo É basicamente isso Aí a partir do momento Que a gente dá um git status Ele vai falar aqui Ó O nosso repositório Tá limpo Né Tá falando aqui Que não tem nenhum arquivo Não rastreado Nenhum arquivo A ser comitado Com alguma alteração Tá Então esse é o commit Inicial Agora Vamos Supor que a gente Faz alguma alteração No arquivo aqui Ó Eu vou corrigir Né Vou salvar E quando eu abrir aqui Ele vai voltar a funcionar O site Tá Quando a gente vier aqui Né E dar um git status De novo Ele vai falar aqui Que o arquivo foi Modificado Certo? Ó Só que agora Ele não apareceu Lá no Tracked file Esse arquivo Como ele tá sendo rastreado Né Agora Ele apareceu como Modificado Certo? Então ele vai aparecer aqui Ó Index.html Modificado E aí Né Se eu quiser Comitar na minha correção Né Falando Ó Corrigiu o problema Que tava tendo No meu site Tem também Um comando Que vocês estavam perguntando A diferença Que é o git commit Menos am Certo? É Correção Do bug O que que é o menos am Tá? Quando a gente tava Fez o commit De um arquivo Não rastreado Ele Ele apareceu lá Como um Tracked file E a gente deu O git add Certo? O git add Ele adiciona Esse arquivo Para ser rastreado Pelo git E ser controlado O versionamento Dele Né E aí Depois a gente faz O commit Para confirmar Né Que ele Aquela alteração No arquivo Certo? O menos am Ele simplifica Para arquivos Que já foram rastreados Então Eu não vou precisar Usar o git add Agora Se eu der o git Menos am Ele já vai fazer O commit Já direto Sem precisar O git add Só o que Ele só vai funcionar Com os arquivos Que já foram Utilizados O git add Então Vou dar um exemplo Aqui pra vocês Vou criar um arquivo Aqui Test.txt Se eu der O git status Vai aparecer aqui Tracker.file Né Se eu der O menos am Tá vendo Que ele mostra Nada para ser Adicionado no commit Olha Ele até E também não Adicionado O arquivo Txt Porque ele está Não rastreado Então nesse caso Então nesse caso Vai precisar Ele até Indica Usa o git add Para rastrear Esse arquivo Então aqui Para adicionar ele Eu vou lá E dou o git add Ponto Ou né O ponto Ele adiciona Todos os arquivos Mas se eu quiser Adicionar Em específico Ele Eu coloco O add Txt Aqui Vai ser O git status Novamente Vai falar Que tem um novo arquivo E aí eu posso Comitar ele Certo Alguma dúvida Até aqui Pessoal Tranquilo Tranquilo Dá um Comit Desse arquivo Só para Deixar No repositório Então beleza Aqui a gente Fez a correção Do nosso Do nosso Problema No site E E aí Eu posso Continuar a construção Dele Certo Só que Imagina a seguinte Situação A gente tem Um site Grande para Construir E Se eu ficar Construindo ele Sozinho Vai demorar Muito tempo Certo Então Numa Empresa Como a Tots A gente faz Projetos em conjunto Não separado Cada um faz A edição De um arquivo Só Ou Trabalha Sozinho Num projeto A gente trabalha Em conjunto Para terminar As coisas Mais rápido E agilizar O processo Então Aqui que Entra a fase Do GitHub Aí O porquê Que a gente Vai precisar Do GitHub Hub Ou De um outro Repositório Externo E remoto Do Do GitHub Certo O que é o GitHub Deixa eu acessar Um aqui Ah Esse é o GitHub O GitHub É um site Uma ferramenta Que Para se armazenar Os seus repositórios De forma remota O que é isso? É basicamente Ele manter A pasta Git Na nuvem E permitir Que várias pessoas Possam acessar De forma Remota Tá Então Eu E o Diego Por exemplo Vamos poder Trabalhar Num repositório Então o que Que eu vou fazer Eu vou criar Um repositório Para eu e o Diego Trabalhar Certo Eu vou Nos repositórios Aqui Vou dar um new Certo Eu vou chamar Do Site Live Code Certo Vou adicionar Uma descrição Aqui Eu vou deixar Ele público Para o Diego Conseguir Acessar E eu vou Criar Esse repositório As outras Configurações Eu não preciso Acertar Agora Aí Beleza Aqui Que entra A questão Do Clone Certo Quando a gente Precisa compartilhar Esse repositório E acessar Ele remotamente O GitHub Ele possibilita E disponibiliza Esse SH Esse link Para você conseguir Clonar Esse repositório Quando eu Criei o repositório Aqui no GitHub Ele criou Deu Todos aqueles comandos De criar repositório Lá na nuvem E disponibilizou Para as pessoas E disponibilizou Esse link Para que eu consiga Acessar esse repositório Na minha máquina Tá Então eu vou pegar Eu vou Vim aqui Eu vou abrir O terminal Ou também Eu podia dar Um CD Que já dava E eu vou usar O comando Git clone O que ele fez? Ele pegou O repositório Que estava No GitHub E clonou Aquela pasta .git dele Então aqui Ele criou A pasta No site Live Code E clonou Aquela pasta Lá do Git Então ele criou O repositório É como se ele desse O git init Só que a diferença Do clone É que ele fez Um link Com o GitHub E esse link É para que Quando você Faça o commit Você também Mantenha Atualizado Eu vou mostrar Como atualizar Atualizar o site Do GitHub E aí também Eu vou mandar Aqui no Discord Para o Diego No Discord Ou WhatsApp Eu vou mandar Aqui para ele No nosso canal O link Do GitHub Aí Diego Se você quiser Você pode clonar Lá Tá? Não sei se você Está ouvindo Estou sim Vou clonar aqui Espera aí Ele vai fazer A mesma coisa Que eu fiz Eu acho que Não sei se precisa Compartilhar a tela Agora Mas ele vai fazer A mesma coisa Aqui Ele vai vir Na pasta Do computador Dele Eu coloquei Numerar esse trabalho Mas ele pode Colocar no documento Tanto faz E ele vai dar O git clone Para ele conseguir Usar o repositório Eu vou simular Um commit aqui Só para você Dar uma olhada Nos grupos históricos Isso aí Cria um site Oi? Aproveita e quebra O código dele É que nesse repositório Está sem código Nenhum Vou criar um aqui Legal Vou abrir o Code aqui E essa é a dinâmica Mesmo Tá pessoal Quando a gente Trabalha em projeto Em conjunto A pessoa faz o git clone Faz alterações No código lá Você passa o livro Para ela É bem na prática Mesmo Para vocês entenderem A importância Que essa é o segundo Segundo a importância Do git Ele ser colaborativo A gente conseguir Fazer edições Em massa E manter tudo Organizado Tudo certinho Tá Ó Inclusive Você viu como o git hub Ele é bom Ele dá os comandos Para você Se você não quiser usar o clone Ele dá os comandos Destrinchados De como você Pegar esse repositório E colocar na sua máquina Se vocês verem Bit.nit Ed.commit Main Aí adiciona o seu Repositório remoto Ele dá tudo aqui Ó Ó Tô comentando aqui já Não tem Qual que é o seu usuário Do git Gabriel? O Meu usuário? Ó Vou te passar lá No nosso código Mostrar um recurso Para eles Aqui também Que legal Isso aí Quer compartilhar a tela? Não Vou subir aqui A gente mostra Compartilha o código Entra aí Essa E aí Obrigado. 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 Adicionei a pasta, o origin lá e coloquei o link. Depois, se eu quiser, como é que eu faço para tirar esse remote que eu fiz na minha pasta com os arquivos? Tipo, eu adicionei a origem e coloquei o link e depois, se eu quiser tirar, porque uma vez eu tentei fazer na mesma pasta e ele apareceu o tipo que a origin já tinha feito a origin naquela pasta e eu não conseguia... Você quer tirar o remote? Isso. Boa pergunta. A gente nunca viu isso. Eu teria que colocar com outro nome. Eu não conseguia mais colocar como origin. Eu tinha que colocar como qualquer outra coisa. Vamos ver se tem alguma coisa. Gabriel, deu permissão negada para fazer o push no seu projeto aí. Deu permissão negada? Vamos ver aqui. Gabriel, para deletar o remoto, não teria que deletar também o commit ao qual foi remotado? Eu nunca precisei tirar o remoto, então a gente tem que pesquisar. Acho que eu tenho que adicionar o seu usuário aqui, né, Diego? Sim. DGO, traço Ângelo. Quer passar ali? DGO, traço Ângelo. D de dado. Ah, tá. Traço Ângelo. Não, DGO. D-G-O. Traço Ângelo. É isso aí. Boa lesura. Agora vai, hein? Agora vai, agora vai. Achei esquecido disso. Ainda não foi, não. Você deu permissão do que ali de... Será que você tem que acertar o e-mail? Deixa eu ver se vai ser o e-mail aqui, vamos ver. Isso. Ó, esse site aqui, ó. Tá mostrando, ó. Git Remote, RM, provavelmente de remove, né? E o... E o remote, ó. Vou mandar lá no geral pra vocês. Aí vocês vão testar, né? É. Aí vocês vão... Aí eu não sei exatamente como que vai funcionar, mas aí vocês testem. Ah, mas é maravilha. Feito, Gabriel. Dá uma olhada lá. Ah, beleza. Ó, eu vou aqui no code. Vamos ver se é. Ó, Diego, né? Ele colocou uma new feature. Ele colocou new photo. E aí, ó. Se eu posso acessar o arquivo por aqui, né? O que ele colocou, né? Mas também, né? Tem a forma de eu puxar esses arquivos pra minha máquina. Então, eu vou ler aqui no meu... Projeto, né? Eu vou acessar por aqui, ó. Pra vocês verem também as opções. Tem cara de trollagem isso daí, hein? Tá com cara de trollagem mesmo. Não, é só pra mostrar um recurso pra eles. Que assim, pra quem tá fazendo a página de portfólio lá e quer vincular talvez uma foto, você pode pegar a foto do seu próprio perfil do GitHub. Só colocando o barra no final do link e o seu usuário ponto png. Que legal. Então, aí eu até coloquei no código, eu pensei, ah, isso mostra pro pessoal. Que é bem útil. Às vezes você quer colocar a sua foto direto do perfil lá, né? Aí fica tranquilo. Legal. Aí, quando você tem o repositório remoto, pessoal, tem um comando que ele é muito importante. Que chama git pool. O que que é esse git pool? Ele atualiza tudo que tiver no repositório remoto, que é o GitHub, com o repositório que tá na sua máquina. Então, ele faz exatamente isso. O que que ele fez? Ele vai mostrar a branch que ele fez isso, né? Vai mostrar a atualização de tudo que ele trouxe, né? E a partir desse momento, ó, tá vendo aqui que ele já trouxe o arquivo? Tá? Esse comando, ele é importante. Essas informações, vocês não precisam ficar atentos, né? Só se der algum problema, mas é... Ele já trouxe aqui, né? O index do .html que o Diego criou. Deixa eu abrir aqui pra ver. Ó. Ele adicionou uma foto, ó. Esse cara bonito aí que vocês estão vendo. Só que não, né? Aí forçou, hein? Aí forçou, né? O que que o Diego fez? Ó, ele pegou aqui o site do GitHub, pegou o meu usuário e colocou o .png. Se vocês acessarem esse link, né? Ó. Tá vendo que ele pega a imagem? Se eu quisesse também, ó. Dá pra pegar o do Diego aqui, né? Se eu não me engano. É, na verdade, é só você pegar o link, na verdade, o link ali e colocar barra usuário.png. Ele já dimensionou a API lá pra retornar. Então, por exemplo, eu queria github.com barra djo-angelo.png. Ó, atualizar o site com a foto do garotão aqui. Tá? E melhorou, pô. Então é isso, pessoal. A gente conseguiu aqui trazer, né? E aí vamos começar as edições, por exemplo. Eu vou até aqui bem gambiarra, né? Quero centralizar essa foto. Por exemplo. Gambiarra nada, Gabriel. No meu tempo era o que tinha pra hoje, cara. Era o que tinha? Ó, era o mais avançado de layout de página. Era isso daí, pô. Ah, que da hora. Pô, só aproveitando. É, funciona mesmo. Deu tudo certo aqui. Consegui remover o... Conseguiu? O remote das páginas. É, é isso aí. É assim que se faz, parceiro. Obrigadão. É isso aí. Isso vai ajudar também o pessoal, se tiver dúvida, né? A remover o remote. Então é isso. A gente tem costume de fazer como tudo o Origin. E aí na hora que eu fui tentar fazer pela... Bem no começo, na segunda vez, eu não tava conseguindo mais colocar como o Origin. Porque eu tava usando a mesma pasta. Isso aí. E é a seguinte, você tá no problema, gente. Você dá uma pesada no Google, vê um tutorial, testa, né? Valida se tá certo e manda bala. É assim que se faz. Ó, aproveitando, né? Ó, o... O Diego, o que ele fez? Ele colocou um head mais diferenciado aqui, ó. Ele colocou, identificou no doctype, né? Colocou a linguagem em inglês. Aí colocou, né? O char set aqui, ó. O TF8, que... Não sei se vocês sabem, né? Ele é o mais padrão. Colocou esse cara aqui, que eu nem sei o que que é. Ele pode explicar, né? A gente não sabe de tudo. Eu gerei normal ali pelo plugin mesmo. Só o... Pelo vez que fosse da HTML5, ele já cria a estrutura pra você do projeto. Uhum. E ele criou aqui, né? Esse... Esse... Esse head mais completinho, né? Aí, beleza. Aí o que eu vou fazer, Diego? Eu vou pedir pra você fazer alguma modificação aí também. Você adiciona uma div pra mim e coloca ela centralizada com uma borda, por exemplo. A gente vai simular, né? Como que a gente ia editar o arquivo junto, tá? Tá. Qualquer coisa aqui, peraí. Beleza? Aí eu vou... Pode falar. Bom dia. Você deu aí o exemplo só de edição, né? Centralizar a imagem, a foto, mas pra frente esses recursos vai ser utilizado tudo CSS, né? Sim, exato. É utilizado CSS. É que isso é um site básico pra vocês entenderem como funciona a edição de arquivo, tá? Mas, por exemplo, se fosse uma construção de um site mais complexo, né? A gente adicionaria aqui o link pro CSS do site, né? Aqui no head. Colocaria classes, né? Joia. Pra centralizar o objeto, né? Isso é só um exemplo, tá? Então aqui eu centralizei o arquivo, né? Eu vou colocar aqui no style dele. Só um... Margin top. Só pra ele descolar da... Vou colocar uns 10%. Só pra ele descolar da... Da parte de cima. Joia. Bacana. É só pra você ver o exemplo de edição. Então aí, aqui, ó. Eu vou voltar aqui no nosso bit, né? Ele vai falar que... Deixa eu comentar primeiro aqui, Gabriel. Aí a gente mostra o... Mostra a questão de ter um arquivo já, né? Editado. Isso, da alteração do conflito, né? Isso. Interessante é que o Git, ele já ajuda você também, né? Então você pode... Você pode ver que aqui ele já dá... Use git edge pra adicionar o arquivo, né? Ou se você quiser restaurar ele pra descartar as alterações que você fez, ó. Ele já dá as dicas aqui. Aí, se você... Né? Quiser adicionar o que você alterou, né? Você pode dar um git edge ou um git commit. Ele já vai dando as dicas aqui pelo próprio... Pela própria linha de comando. Aproveitando aqui que ele tá fazendo com o git lá, né? A extensão do VS Code Min aqui que a gente compartilhou, né? Tem várias, né? Mas ela já mostra aqui, né? Que tem alterações no arquivo. Se tiver commits, né? Ele mostra aqui, né? O commit, né? Que o Diego, onde ele fez, por exemplo. Ele fez há uns minutos atrás. Ó, inclui um H1 aí, tá? Já comitei. Sim, inclui um H1? Então, beleza. O que que eu dou de dica aqui pra vocês, né? Quando vocês estão trabalhando em conjunto com as pessoas, né? Você fez uma alteração, você dá um git... Como esse aqui já tá rastreado, eu vou colocar o menos a M, tá? Centralizando. Tá? Por aí. Aqui, né? Eu tô colocando a edição que eu fiz. Eu separei, né? A edição que eu fiz num commit, tá? Aí, por exemplo, né? Depois do commit, se eu der um git status aqui. Se eu quero subir essas edições pro GitHub, né? Pro repositório remoto. Que ele até fala aqui, ó. A sua branch tem uma edição por um commit, né? Que não tá no git remoto. Aí eu vou dar pra fazer o git push. O que acontece? O GitHub, né? Quando você não tem branches, né? Se eu posso dar o git push normal aqui, né? Ele já vai pegar e identificar que é a master e vai jogar lá na master do GitHub. Mas, se vocês querem identificar as branches que eu falo correto, você coloca a origem, né? Que é o repositório local, o atual que eu estou. E eu vou colocar na branch master do remoto, né? Aí eu posso dar o em. Ah, eu tô acostumado com o master, mas no GitHub é meio. Aí o que ele vai falar aqui, ó? Ele rejeitou, né? Por quê? Tem, né, commits lá. Se você ler a mensagem, se ele vai falar de algo mais bonitinho, né? Mas tem algum commit lá, que é o commit que o Diego fez, né? Pra ser atualizado nesse repositório, pra você conseguir subir o seu. Ele não vai deixar você subir o seu sem você estar atualizado com o repositório lá no GitHub. Então eu vou dar o git pull de novo. Né? E aí, ó. O que aconteceu? Jogou um conflito. Né? Ele, no meu aqui, ele já deu merge falho, né? Ele falou que falhou o merge. E eu tenho que ir no arquivo, né? E alterar pra... Pra ele mesclar, né? Os conflitos. Então aqui já é o primeiro conflito. O Diego alterou o mesmo arquivo que eu, né? Fez as edições no mesmo arquivo. E aí o que ele coloca aqui, ó? O head é o... É o atual, né? O meu atual. E aqui é o commit do Diego. Aqui embaixo, essa parte azul. O Vescode, quando você tem as... As extensões, ele já marca pra você bonitinho nas cores. Mas se você olhar o arquivo HTML aqui, por exemplo, abrindo um bloco de notas. Se abrir um bloco de notas aqui, ó. Ele colocou só isso daqui, ó. Ele colocou esses textos aqui pra identificar que você tem edições a ser feitas, tá? Então aqui, o que eu vou fazer, né? Eu vou identificar a imagem aqui, né? Do... Que o Diego deixou igual. E ele colocou um H1 aqui, descrição da foto, certo? E aí eu vou tirando esse código que a gente sabe que vai crachar o HTML, né? E eu vou testar aqui, ó. Tá aqui, ó. Descrição da foto, né? Se eu quiser, eu posso colocar dentro do H1 também. Do center, né? O H1 dentro do center. Então aí pra ficar mais bonitinho eu vou identificar o código, né? Pessoal, só lembrando que o código ele tá sendo utilizado só pra exemplificar o uso do Git, tá? Então, assim, no normal é o que comentaram. Nós não colocaríamos o CSS inline aí. Tem um arquivo separado pra estilização e tudo mais, tá? Isso aí. Tá. Aí, beleza. Aí, né? O que vocês vão perceber? Eu fiz uma edição além do meu commit. Então, o que ele vai dar aqui, ó? Tem, né? Modificado, né? Fez o merge. E ele tá dando aqui as diferenças. E aí, o que eu vou fazer? Dar um git add. Colocar o ponto dessa vez. Você dá um git status. Né? Modificou. E o... Ele fala aqui que fixou todos os conflitos. Aí, agora sim, eu posso fazer o touch, né? O origem. Ó, ele tem coisa, ó. Ó, tem um problema aqui pra gente resolver juntos, ó. Ó, ainda tá falando que tem um conflito existente ainda. Vamos tentar entender aqui, ó. Dá um git status pra entender. Ah, tá, eu tenho que comitar esse... É, eu... Quando eu modifiquei, né? E fixei o... As modificações do merge, eu não comitei ela. Então, eu vou só colocar a descrição merge aqui. Agora, eu tenho dois commits, né? Que é um é o commit que eu fiz da minha edição e o outro é o commit do... Do merge, tá? Ah, então, eu posso fazer o git push. Origem. E, pessoal, no dia a dia, é assim mesmo, tá? Nem tudo vai dar perfeito, né? Tipo assim, vai tudo indo na primeira vez, entendeu? Às vezes, você esquece, que nem eu esqueci de fazer o commit depois que eu corrijo a questão do merge, né? Então, você esquece, aí você olha, ah, eu esqueci de comitar, deu o git status e mandei bala. Eu vou aí, faço o commit, corrijo e bola pra frente, tá? É normal acontecer essas coisas, tá? Foi até bom essa situação ter ocorrido pra vocês verem que não é perfeito. Você vai lembrar de tudo toda hora, você vai saber, né? Todos os comandos toda hora, às vezes, vai ter que pesquisar, entender e analisar. E isso faz parte do nosso trabalho, tá? Faz parte de um desenvolvedor, né? Analisar esses erros, né? E resolver as situações. Olha, a Alessandra tá perguntando. Qual o procedimento padrão quando esse tipo de conflito acontece? De duas pessoas alterar a mesma parte do código. Ó, eu diria que não tem um padrão, tá? As pessoas resolvem de maneiras diferentes dependendo do projeto, tá? Assim, eu e o Diego aqui, a gente tá mostrando um código simples, mas imagine que tem um código, sei lá, com 5 mil linhas e vocês estão editando o mesmo arquivo, tá? O procedimento que muitas empresas adotam é as pessoas, né? Que estão mexendo no mesmo código marcar uma reunião informal mesmo e ver as modificações usando o Git, né? Por exemplo, o Git vai mostrar, né? Que nem ele mostrou aqui, ó. O que eu modifiquei e o que o Diego fez. E aí ele vai e a gente vai e corrige aqui no arquivo mesmo de HTML ou qualquer outra linguagem, né? E você vai e corrige na hora e depois comido, entendeu? É bem simples assim. Se você quiser, você pode ativar o áudio, Alessandra, pra explicar melhor se sanou a sua dúvida ou se precisa de mais alguma coisa. Às vezes também o pessoal acaba trabalhando bastante com o sistema de brands, né? Então, eu vou criar uma feature nova eu crio uma brand específica pra feature aí entra um pouco na parte de Git Flow se quiserem dar uma pesquisadinha sobre Git Flow mas eu posso criar, por exemplo vou criar uma brand nova que a feature vai ser vou criar um componente novo aqui envia um e-mail eu crio essa brand específica e vou trabalhando nela depois quando eu for jogar isso pra produção eu faço um merge faço um request que a gente fala então manda uma solicitação de alteração lá pra fazer a comparação pra aprovar ou não pra ir se ir pro projeto mas isso é um pouco mais pra frente mas geralmente acaba trabalhando com o esquema de branch pra gente nunca quebrar a produção, né? Então, por exemplo, o master ele vai ser o que tá oficial ali que tá na produção tá rodando no cliente e a gente vai atuando nas branch ah, pode ser uma branch de dev pode ser uma branch por cada feature que eu vou criar e tudo mais então acontece bastante isso também Ah, eu acho que a gente pode já mostrar o exemplo de branch, né? Quer que eu crie uma aqui aí eu mando um request e aí você tenta provar aí? Sim por exemplo, aqui a gente já tá funcionando no site vamos supor isso tá tudo certo aqui então eu crio uma branch pra gente criar uma nova funcionalidade no site inclusive, se vocês olharem aqui, né? no GitHub ele mostra o histórico dos commits, tá? Ah, eu acho que o ideal também, Diego seria mostrar criando o código da branch, né? você quer criando os comandos de criar branch quer mostrar aí? já tá projetando? pode mostrar aí eu baixo aqui tá então simulando, pessoal por exemplo, esse código o código oficial ele tá em produção tá na nossa massa e tá rodando no cliente pra gente não quebrar esse código então a ideia é a gente não alterar qualquer alteração que eu faço pra não ter o risco de ir algo pra produção que não é algo oficial que é algo que tá em desenvolvimento a gente pode ter uma branch isolada chamada dev e trabalhar em cima dessa branch só depois, ao final do desenvolvimento jogar isso pra produção é isso que o Gabriel vai simular agora ele vai criar uma branch nova de dev só pra gente simular um caso parecido com esse tá pra gente criar uma branch a gente usa o git branch certo? ah, só a branch é uma ramificação do projeto tá? como o nome já diz de branch então eu posso ter vários várias branch por recurso por funcionalidade etc é, exato isso é da organização da empresa ou da pessoa tá? isso é se a pessoa quiser criar qualquer nome ela pode tá? então aqui branch development dá um git status pra ver se ele aparece alguma informação ó aqui ele sempre vai identificar a branch que está certo? aí quando eu quiser modificar sair da branch que eu tô na por exemplo na mainviem pra development que eu acabei de criar o que eu faço? dou o git checkout e eu coloco o nome da branch aqui aí ó ele até informa aqui ó você fez o switch né a troca né pra branch development eu dou um git status ele tá clean aqui ou seja tá limpo aí o que ele fez? ele copiou o arquivo da main e colocou todos os arquivos da main e colocou na na development tá? se eu dar um git log aqui né que é pra vocês verem né ele ele mostra aqui todos os status né eu tô na development né eu o meu último commit foi o merge aí também deixa eu dar um kill aqui tem aquela questão do é git log menos graph que eu tava vendo que muita gente tava usando tá o graph ele mostra as ramificações que foram feitas tá de acordo com os commits já realizados a na development eu não fiz nenhum commit ainda mas ele não vai aparecer aqui ó mas tá vendo ó ele mostra toda a linha de edição né a partir da as de baixo são as mais antigas e aqui a mais nova né então o merge ele juntou né os conflitos que eu fiz aqui né de acordo com a a feature do Diego né que ele adicionou e aqui os commits iniciais se eu for indo pra baixo né ele ele vai adicionando mostrando os outros commits que foram realizados tá no dia a dia você não precisa se atentar muito isso daqui mas se você for analisar algo tá é muitos dos comandos do git né só pra vocês entenderem eles são disponibilizados como ferramentas pra você analisar tá não é algo assim eu vou vou e faço um commit eu já preciso usar esse o git log né pra pra ver o que aconteceu é muitas coisas a gente só vai ver quando der algum BO por exemplo ah eu fiz um merge eu quero saber né ah eu quero analisar qual o commit eu fiz que ramificou na uma branch específica e e qual deles deu o BO eu posso usar o git log é só mais uma ferramenta entendeu isso que eu quero que vocês entendam tá agora eu tô na branch de desenvolvimento e eu vou adicionar uma feature nova aqui é que feature eu posso adicionar o Diego pessoal e o que vocês acham interessante aqui eu vou adicionar uma div coloca uma table uma table pode ser a table a gente criando adicionando a tag de table aqui e fechando aí dentro dela a gente pode criar um cabeçalho então eu vou ter um t-head criar o cabeçalho dessa tabela e dentro dele eu vou ter uma linha de cabeçalho certo e aí vou ter as colunas eu vou colocar sei lá colocar informações coloco os comandos coloco os comandos do git comandos do git ah tá é comando então o cabeçalho né eu vou copiar porque a gente comando e descrição só isso aí eu vou olhar como tá ficando eu não vou pessoal tem um plugin legal que a gente até colocou uma extensão lá que é o live server não sei se você tem usado mas o que ele faz você faz a alteração na html ele já renderiza automaticamente na tela então pra quem usa bastante dois monitores ajuda bastante você joga o html numa tela vai desenvolvendo aquele vai atualizando automaticamente então é uma extensão bem legal chama live server tá lá no canal do discord pra quem ainda não baixou ah boa eu não uso essa mas depois eu vou usar pra ver como é aqui pessoal a gente criou a tabela mas tá vendo que ela tá só comando e descrição tá sem borda nenhuma então a tabela a gente geralmente cria com borda aí eu vou até mostrar um recurso aqui que eu uso bastante pra eu testar as coisas na hora eu vou e uso aqui o debug do chrome que é que é o inspecionar o objeto pra eu ir fazendo as edições de css aqui mesmo só pra testar então quando a gente cria bordas pra tabela a gente coloca o tamanho dela e aí eu vou pegar uma cor aqui colocar a black só pra gente criar uma borda tá vendo aqui ó ele criou uma borda na tabela aí eu tô testando aqui se eu atualizar o site como não tá no meu arquivo ele vai sumir essa borda mas é só pra gente testar as opções como eu criei essa borda aqui ele não criou a borda no TR que é ali então eu acho que eu coloquei no lugar errado então eu vou retirar aqui vou colocar no TR que eu acho que vai funcionar melhor ainda não foi aí Diego você consegue me ajudar aqui eu esqueci onde coloca só pra colocar acho que no TR e no no cabeçalho também na 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 Olha, você vai colocar aí, você pode colocar na table, no TH e na... Você não colocou o bar ali, né? The body eu ainda não coloquei, não. Coloca assim, ó, aqui, velho. Coloca aqui, ó. Você vai colar no... Vou colar no Discord. Tá. Vamos lá. Ah, no... No style, né? Tá. Ele tá... Vamos colocar aqui, ó. Vamos ver se eu... Aí, ó. Deu certo. É, aí que criou o THead, beleza. Que o Diego me ajudou aqui. Ele mostrou um comando CSS que coloca a borda em todos os elementos de uma tabela. Que é o table, o TH e o TD, tá? Eu acho que isso é importante também, Diego, pra mostrar pra eles que, né? A gente sempre pode consultar as coisas, né? Isso é um dos conceitos importantes da gente mostrar pro pessoal também, tá? Pedir ajuda. Isso é bastante normal no mundo do desenvolvimento e a gente sempre vai usar, tá? Deixa eu terminar de criar a tabela, então. Vou colocar um tebore aqui, né? Agora eu vou fechar o tebore, sempre inventando, né, pessoal? Isso é uma organização de código é essencial, tá? Como eu sou preguiçoso, eu vou copiar. E aqui eu vou colocar TD, porque agora não é mais uma... Uma TH, tá? Então, o primeiro comando aqui, vou colocar o... O git add. Adiciona, né, o... Os arquivos... Para ser... Rastreados. Aí vamos ver como tá ficando aqui. Ó, criou uma linha. Beleza. Aí o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer o primeiro commit, porque eu já fiz uma alteração, tá funcionando, eu vou, né, comitar ela. Então aqui, ó, tá modificado. Como aqui já é rastreado, eu dou um "-am", eu vou colocar. Adicionado. Tá, favela. De comandos. Aí ele falou aqui que eu adiciono a minha apostagem em linhas, vou dar um git status. E aí eu vou dar um git push. Aí, ó. O que que o GitHub fez aqui, né? Como eu criei na minha máquina, tá? Isso aí é bom vocês pegarem a ideia. Eu criei na minha máquina, a branch, no git local, ele criou a branch ali, tá? Só que aí, quando eu fiz o push, né, lá pro GitHub, lá no GitHub não tinha essa branch. Então, a partir do momento que eu fiz o commit aqui, se vocês olhassem lá no git, né, ele não... Como eu já fiz o push, eu não vou mostrar pra vocês, mas... Ela criou a branch aqui. Então, o GitHub informou aqui, ó. Criou uma nova branch lá no repositório remoto, tá? Então, aí, ó. Create pull request of development, né, github by visiting. Dá até aqui o link do pull request, né, que é informando que você criou uma nova branch. E aí, eu vou... Aqui, a gente pode fazer pelo site, né, comparar o pull request. O que que é o pull request, né? Imagina assim, a gente tá colaborando aqui, criando várias... Várias branch, né, fazendo várias modificações, né? E lá no repositório remoto, que é o GitHub, né, tem uma pessoa responsável por cuidar do repositório. Ou foi quem criou, ou quem tem o acesso disso. Se a pessoa criou algumas branch locais pra testar e fazer algumas coisas, às vezes, a pessoa que é dona do repositório não acha interessante colocar isso no repositório oficial, tá? Então, ela... Pode decidir ou não decidir criar essa branch, tá? Então, eu aqui, eu vou aprovar, né, eu vou dar um create pull request, tá? E aí, depois aqui, ó, ele vai dar as opções, né, ó. Eu posso dar um rebase, um squash, e o create merge commit, tá? Olha, ele pede até pra você colocar uma descrição aqui, ó. E aqui eu tô oficializando, né, o... Essa criação dessa nova branch, tá? Ó. Ah, aqui foi um comentário, né? Eu tô aprendendo com vocês aqui. Close my branch. Deixa eu ver se ele oficializou aqui a criação da branch. Ó, criou aqui, ó. Quando eu fechei o pull request, ele criou aqui a branch.devela. Então, aqui, ó, se vocês olharem, né, ele até deixa você, né, trocar de branch aqui pra você ver os arquivos, ó. Você vai ver que vai... Cada branch vai ter os seus comits específicos, né? Então, é... Cada branch vai ter as suas diferenças, né, e só depois que a gente fizer um merge entre elas aí que os comits vão se juntar de novo, né? Ô, Diego, você quer fazer um pull e fazer alguma edição aí pra gente manter essa colaboração? Eu faço na dev e aí você, em solicito, faça um pull request pra você aí? Pra você aprovar ou não? Exato. Só centralizar a tabela pra ela ficar junto com... Tá, eu coloquei mais um comando ali também. Uhum. Pessoal, alguma dúvida? Esqueci de perguntar. Vocês estão quietinhos? Tudo tranquilo. Exato. Não sei se estão entendendo, então. Isso aí. Legal. Legal, Alessandra, que você entendeu o conceito de pull request. Gabriel, você podia dar o exemplo pra gente do merge e do rebase? Tá, tá. Como agora ele tá fazendo edições, a gente vai depois subir na main, né? Essas edições. Aí a gente vai mostrar o merge, tá? Maravilha. Mostra o rebase. Só pra entender melhor, assim, fixar a diferença do merge e do rebase. E aí, né? E aí, né? Estou subindo aqui já, não tem. Beleza. O Gabriel, esse tipo de trabalho, no caso, se for fazer uma personalização, uma melhoria num site, ele gera documentação também, é porque cria a versão, vão criando versões, aí cria os atores que vão fazer as melhorias. É, documentação em que tipo você fala, por exemplo, ter um, sei lá, um PDF falando das modificações? É, acho que a parte de projetos, acho que trabalha nisso, né? Tipo, quais são os planos para fazer isso, tudo, ter que criar. O GitHub, tá? Ele tem algumas ferramentas. Ou o próprio GitHub, né? Quando você vai fazer um comit, você vai manter o histórico de tudo isso, de todas as edições, você consegue voltar, né, comit, tudo. Posso até mostrar para vocês depois, mas ele tem algumas ferramentas aqui, né? Uma das mais importantes, uma das mais importantes são os conceitos, né? Mais importantes de GitHub ou ferramentas de sites remotos, né? As issues, né? O que que são as issues? Elas são, vamos dizer assim, tarefas que vão sendo adicionadas, né? Tarefas de, pode-se entender como suporte ou algo que precisa ser corrigido ou consultado ou esclarecido a dúvida, né? E através dessas issues, né? A gente pode fazer correções, né? Então, a pessoa adiciona uma issue aqui e fica como uma tarefa. E aí, quando você, né, fazer um comit corrigindo, né? Ou esclarecendo a dúvida, você pode colocar, né? Qual issue você está tratando, né? Esse comit é disso. Também tem o project, né? Ele cria um kanban aqui para você, né? Esse é para ler mais. Ele cria um kanban aqui que você pode adicionar um projeto, tá? Ele é bem legal, você pode usar. E é testando as ferramentas, tá? E tem também as empresas que usam ferramentas apartadas, né? De gerenciamento de projeto, né? Ferramentas que não são do GitHub, tá? Mas o Git em si é uma ferramenta de versionamento de código. Então, ele vai ter todo esse conceito de comit, né? De, como é que é? De merge que a gente está explicando aqui, tá? É. Eu esclareci a dúvida ou está confuso? É, esclareceu, já ajudou. Esclareceu? Então, beleza. Eu acredito que pode ter outras formas... Deve ter outras formas formais, né? Assim, para a questão de qualidade, para escrever o... Mas aí, acho que não é essa parte mais de desenvolvimento mesmo. Esses passos que a gente vai seguindo, né? Tipo, projeto, quer dizer, a gente não cria uma ideia na cabeça. Ah, acho que vou pintar a coisa do site, vou lá e vou lá e vou lá e vou lá. E coloco uma observação. Não, tem todo um roteiro, né? Ah, sim. Entrou lá tudo mesmo. Ah, legal. Gostei. Gabriel, mandei, eu fiz um request aí. Ah, fez? Da Dev para a Márcia. Dá uma olhada aí no Git, hein? Vamos ver. Mas acho que está em pull request, né? Ó, apareceu aqui, development. Vamos olhar esse pull request, ó. Diego adicionou no comando, esse é o... Descrição, né? Que eu coloquei. Beleza. Aí, aqui é a opção que eu vou colocar. Se eu posso colocar um comentário, eu vou fechar esse pull request, confirmando as alterações dele. Vou dar um close. E aí, ó, se eu venho aqui no code, na development, vai aparecer aqui, ó, a feature que ele adicionou. Eu confirmei, né, dando um close no pull request, a alteração que o Diego fez, tá? Isso tudo pelo site do Git, tá? Como isso é uma ferramenta, né, do GitHub, né, a gente sempre recomenda você fazer aqui pelo GitHub, tá? Isso não é por linha de comando, tá? É, mas por aqui mesmo. Aqui a gente pode ver o código que ele adicionou, ó. A gente pode ver aqui que ele adicionou a TR, mas eu vou atualizar aqui no meu repositório local para ficar atualizado. Então, o Git pull, que é o que a gente faz para atualizar o remoto com... com o atual, né, deixa eu dar um status, tá tudo certo, tem que ver aqui só, ó, tem algum problema no meu Git pull aqui, né, não atualizou o arquivo, certo? Pra entender. Você tá na dev, né? Ah, tá, ó, tem que dar um Git pull e tentar acertar automaticamente, então tem que fazer isso aqui, ó, se eu não me engano. É isso mesmo. O que que eu coloquei? Eu vou atualizar a branch origin, né, que é a minha development com a development do remoto, né, aí ele adicionou aqui o que o... o que o Diego fez, tá? Aqui, ó. E aí se eu abrir o site, né, aqui, ele centralizou a tabela e colocou aqui, tipo, envia os arquivos para o repositório. É isso aí, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, né, sobre o request, né, antes de a gente começar o merge. Essa parte de colaboração também, se vocês têm alguma dúvida. Não, tá de boa. Tá de boa, pessoal? Então, beleza. Aí, né, a gente... Ok, então, beleza. Eu vou explicar o conceito de merge, tá? É... Seguinte, quando eu e o Diego aqui fizemos atualizações, né, a gente atualizou e adicionou essa tabela, né, de comandos, né, com essas adições, agora a gente quer que a branch principal, né, a main, tem essas atualizações, tá? Então, a gente vai fazer um git merge aqui, com vocês, que esse git merge é para a gente fazer, né, subir as modificações da development para a main, tá? Gabriel, você chegou a aceitar o request lá que eu fiz ou não? Porque ele já faria... Ah, então ele já fez o merge automaticamente para... Para master, né? Na verdade, ele fez para master. O request era para jogar da master, da development para a main, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó. Ó, a main não tá, não. Então, você aceitou o request lá? Eu aceitei, cara. Gabriel, volta lá no request. Ó. Vai em close ali. Vamos ver aqui, ó. Vamos reabrir ela para ver. Talvez sejam as opções aqui, ó. Eu dei um merge para o request, né? Será que é esse, ó? Provavelmente. Provavelmente, né? Se você olhar na estrutura ali, eu joguei para... Eu subi na development, aí eu fiz um pull request para jogar da development para master, né? Em cima ali mostra, ó. In to... In to from development. Olha lá. Dejou a Ângela. Entendi, entendi. Então, vou fazer aqui, ó. Talvez seja esse rebase, né? Que tá precisando. Deixa eu fechar ela para ver o que ele vai fazer. Ainda não. Vou voltar lá. Acho que tem que clicar aqui para confirmar, né? Agora sim. Ó, eu tava fazendo errado, pessoal. Aí o Diego me ajudou aqui para fazer certo. Então, beleza. O request se for merge and close it. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui a tabela bonitinha. Ah, ele já fez, né? Então, a gente nem precisou fazer o merge normal via comando, né? Ele já fez tudo bonitinho. Então, deixa eu autorizar o meu repositório local, né? Git pull. Deve ter que colocar... Aqui. Deixa eu voltar para master. Aqui. Aqui. Ó, até mostro aqui, ó. Tem três commits na master que não estão no meu local, né? Então, eu vou dar um git pull aqui na main, né? Perdão. E ele já atualizou aqui, ó. Tá até com as edições do Diego. É isso. Tá faltando mais alguma coisa, pessoal? Atualize aí. Seria, talvez, legal mostrar, Gabriel, o esquema de iniciar um projeto do zero. Que se fez com clone ali, né? Então, você dá um git edge remote lá direto, entendeu? Ah, legal. É um novo repositório. O pessoal estava com bastante probleminha. A caixa do git nit, aí depois o edge remote para adicionar o novo repositório que já está no git criado, entendeu? Uhum. Tá, a gente pode usar esse mesmo, né? Ou não? Precisa criar um do zero. Pode ser? Pode usar esse, né? Só por isso que veio aquela dúvida de como tirar o remote. Uhum. Sim. Ó, eu vou até, por exemplo, dele, tá esse cara aqui, ó. Ah, eu tô aberto aí. Aí. Como todos os arquivos estão no GitHub, então a gente não precisa esquentar a cabeça porque já está salvo lá no remote. Então, a gente pode ficar tranquilo com relação a isso. Criar a pasta aqui, só para a gente não ter, né? Não. E aí eu vou abrir aqui a linha de comando. Então, aqui, ó, a gente vai dar o git init, certo? Inicializou o repositório, certo? Então, a gente tem aqui, ó, na master, sem nenhum commit, tá? E aí, ó, vou até consultar aqui, ó. Eu não sei de cabeça como faz o git remote. Vamos dar uma documentação oficial para a gente entender como que faz. Ó. Synopse, options, command. São todas as opções dele. Aqui os exemplos, tá? Se eu não me engano, quando você cria um repositório no GitHub, ele já te dá todas as instruções certinhas, não dá? É, aqui já sumiu, né? Isso, exatamente. Ele mostra ali toda a parte de, além do clone, com o edge remote, com todos os comandos, né? É, ele te dá já o init, o add. Isso. No nosso aqui, no nosso aqui, ele até colocou, né? Porém, ele já sumiu, né? Não sei se tem como voltar. Aí, eu faço criar um novo, eu acho. Só criando um novo, né? Vamos usar a documentação, porque a gente consegue também te mostrar para vocês a importância de usar a documentação, tá? E isso é essencial para a gente, tá? Aqui, por exemplo, ó. Ele coloca a opção aqui, ó. Adding, starting. Que é o que a gente vai usar no Git, ó. Não é? Usando o GitHub. Aqui ele usou um outro Git, né? Mas a gente pode usar esse cara como exemplo aqui, ó. Ele dá o Git remote. Add, starting. O link do repositório, certo? Então, eu vou copiar esse cara. Copiei, só que aí eu vou alterar o link, né? Vou usar o link aqui, ó. Do SSH aqui, ó. Certo? E eu vou ver aqui, clicou, ó. Terminou o comando. Vamos ver como que tá aqui, ó. Aconteceu nada? Vou dar um pulo para ver o que acontece. Vai dar umas dicas aqui, ó. Remote e branch. Aqui ele já acertou, né? O remote, já com a documentação, né, o Diego? E aí, para eu atualizar aqui com os arquivos que estão na... Vou ver aqui. Deixa eu ver se deu um Git remote. Beleza. Cara, dá um Git puro direto. Ele fala para setar, né? Ele até fala aí, se a gente quiser, já... Deixa eu pegar os comandos aqui, né? Vou depositar. Uhum. Fala aqui, a master notes aí. Vou ver se eu já lembro aqui. Simples, dá uma consultada também nos comandos básicos do Discord, né? Tem bastante coisa lá. Verdade, né? Bora lá. Cadê o pitch? Ó. Aqui, ó. Então, é de origin. Em vez de usar aquele start, né, ele falou origin. Tá. Eu quero puxar os arquivos agora que estão no remoto, né? E confirmar que ele está com o servidor remoto aqui, né? Ah. Será que ele está no remoto aqui, ó? Ó. Ele está falando aqui para especificar a branch, ó. Acho que agora foi, hein? Ó, trouxe o index. Então, aqui, ó, eu puxei e deu o git init, certo? Eu dei o git init. Depois do init eu usei esse cara. O git remote as de origem, que está lá nos comandos de referência do git, né? Esse cara aqui, ó. E aqui ele já ligou, né? O git local com o github, né? Que é o repositório remoto. E aí, como eu queria, né? Que ele puxasse os arquivos que estão no github, né? Que é o repositório, né? Na nuvem. Eu tive que dar um git pull. E colocar, né? O origem main, que aí eu atualizo na branch atual, né? Com a branch remota, certo? Alguma dúvida, pessoal? Que boa. Que boa. Que boa. Gabriel, outra coisa aí, por curiosidade. Dá um git branch espaço menos R. Tá. Pra eu pegar as listas, as branchs do remote. Ele vai listar pra gente as branchs disponíveis lá no remote que você acabou de adicionar aí. Ah, legal. Então, isso comandos é legal também pra saber quais branchs tem lá. E também verificar se trouxe elas, né? Sim. Certinho. Isso aí. Eu acho que o... Né, Diego? O que a gente explicou hoje é o que basicamente é usado no git, né? São os comandos básicos, os processos, né? Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que seria bom a gente fazer uma enquetezinha rápida aqui pra ver se o pessoal pegou o conceito, né? Agora a gente pode mostrar também a parte mais fácil sem servir a linha de comando, né? Ah, verdade, né? Pessoal, tem que ter alguma dúvida? Tudo que nós fizemos ali via interface. Boa, boa. Verdade. Inclusive, eu vou ter que ter instalado o GitHub desktop e a gente mostra também. Pessoal, alguma dúvida até agora? Antes da gente ir pra próxima parte. Ó, lá no Discord em geral... Pode, pode falar. No git init, eu preciso iniciar o git na pasta, né? Se eu iniciar o git numa área aleatória do computador, o git init não vai no diretório correto, né? Não, eu acho que isso é importante, né? Pra não confundir, tá? O git init, ele vai tentar iniciar o repositório na pasta atual que você tiver. Então, por exemplo... Ah, eu acho que eu vi isso muito acontecer com o pessoal, né? Ele pegava aqui, ó... Iniciava o git bash, certo? Uhum. Quando você não seleciona um local do git bash, né? Ele abre na pasta de instalação do git bash. Se você tentar dar um git init aqui, ele vai iniciar numa pasta nada a ver, entendeu? O que a gente recomenda? Você ter uma área do seu computador que você guarda os seus projetos, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, na minha workspace, meus projetos, né? E eu vou salvando aqui. E sempre quando você for usar o git, você cria uma pasta. E inicia o git a partir dela. Tá? Dá o git init a partir dela. Porque aí você... Você vai iniciar o repositório numa pasta específica que você reservou pra isso, tá? Pra você não criar em lugar que você nem saiba procurar depois os arquivos. No começo eu tava iniciando lá no Google Cloud. Quando a gente comecei a iniciar pro... Mas eu ia buscar a pasta. Ia dando ls, 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 até fechar a pasta. Ah, sim. Só adicionando aí, você pode selecionar também o diretório direto. Você pode fazer um git init espaço d2 pontos barra test. Que é uma pasta. Ele vai criar o... Vai inicializar o repositório nessa pasta que você definiu aí. Então, você pode passar um parâmetro depois do git init. Então, por exemplo, git init espaço d2 pontos barra test. Faz o teste aí, Gabriel. Pra gente... Eu vou pegar, por exemplo, eu vou iniciar o git init. Aqui, ó, nessa pasta que eu criei. Vou pegar ela aqui. E colocar essa pasta. E colocar essa pasta. Vou criar arroz e feijão normal. Ah, coloquei as... Sem ser prejuado, tá? As aspas ao contrário. Vou querer o... Aqui é o Power Show, né, gente? Então, ele pede as aspas do jeito diferente. As aspas não, a barra. O bife é rolê, o filé de frango é milanesa. Esse hang é bom, né? É banana frita e couro. Aí vai ficando com fome mesmo. Ó, ele até fala aqui, ó. Inicializado, repositório em branco, nessa pasta. Pode. Aí ele já tá aqui, ó. Criou. Bonitinho. 2.8. 9.9.4.8. Pegaram, pessoal? Você pode passar o caminho completo da criação no git init. 5.9.4.8.5. É isso. É o git init. Alguma dúvida do git init? 2.8.7.5. É 9.8.6.8.5. Gabriel, se você tinha concluído o Merge? Oi. Pode falar. O Merge foi concluído. Você falou do Merge lá atrás. Já foi passado, né? Ah, se puder vir para o meio-dia. E aí, esse é o início do projeto. Obrigada. Eu vou dar um mutiol, aí vocês desculpem. Obrigada. Tchau, tchau. Tá, pode fazer, Renata. Eu não vi o nome de quem estava tirando dúvida agora, mas pode desmuntar esse microfone para falar de novo, tá? Ah, o Sandro. Ah, o Sandro. Isso. Pode falar do git init? Você estava começando a falar, né? Isso. Você concluiu lá o Merge, né? Aí falou iniciar um projeto do Zera. Aí você está explicando aí o init, né? Isso. O init é uma dúvida agora que surgiu, né? Mas a nossa linha do tempo agora seria verificar com todo mundo se tem alguma dúvida. Está tudo certo até aqui. A gente vai mostrar o git via interface visual. Ah, bacana. É, para seguir o passo a passo aqui. Ô, Gabriel, deixa eu só uma pergunta. Quando a melhor hora, assim, de usar o Merge ou quando é a melhor hora para usar o Rebase dentro de um projeto? Caramba, eu pergunto. Você sabe, Diego? Cara, sinceramente, nunca precisa usar o Rebase, viu? Geralmente a gente faz o Merge direto da Dev para a Branch, né? Faz o pull request para a galera aprová-la. Eu vi um vídeo, eu lembrei agora, eu vi um vídeo que o cara explicou o seguinte. A gente não tem o costume de usar o Rebase aqui, né? Mas o que ele falou? Ele usa o Rebase quando ele tem muita modificação, né? Que ele fez. E aí ele quer pegar todos os commits que ele fez no Mal Branch, todos, né? Geralzão. E passar para a Branch Master, entendeu? Ele quer fazer algo mais geral, sabe? Não algo específico. Eu acho, por exemplo, eu e o Diego subiu dois commits para a Master e manteve lá o... O que estava, né? Os commits na mesma linha ali, né? Não foi muita coisa. Mas o cara do vídeo disse, né? Que ele faz isso para quando for mais geralzão, tá? Mas, assim, se você tiver uma situação específica que ache melhor usar o Rebase, beleza. Aí vai de você analisar e ver o que é melhor para você, tá? Que a gente costuma usar o Merge, mas aqui é a minha via de regra. O Rebase é só mais uma ferramenta que o Git deixa para você usar e você pode usar conforme você achar melhor, tá? Tá, beleza. É porque ele tinha falado realmente no vídeo que parece que quando você dá um Merge, ele dá um novo commit, ele cria um novo... Uhum, sim. E o Rebase, ele aproveita o commit anterior. Só que eu acho que o Rebase, ele mexe com o histórico dos commits, não mexe? Isso. Ele aproveita o commit anterior para você não ficar commitando um monte de coisa. Tipo, você está trabalhando uma branch e aí para não ficar utilizando... É, ele dá os novos commits. Eu acho que o Merge, né, em termos de história que é melhor, porque você vai saber exatamente onde está o Merge, né, talvez. Até porque vocês falaram que trabalham com... Fala. Na solicitação? Ah, tem N coisas, né? Tem projeto, tem suporte, tem situações diferentes, né? Não, mas tranquilo, é só para ver mesmo se vocês também trabalhavam com... Tranquilo, né? Com isso. Ah, beleza. Obrigado. Beleza? Gabriel, quer mostrar um pouquinho sobre... no VSCode ali? Sim. Por exemplo, os commits, o consulta de histórico, de log, etc. Pelo próprio VSCode, depois a gente mostra pelo GitHub da Stock. Tá. Acho que já está com o VSCode instalado aí, já. Ele está, talvez, os plugins, acho que estão na... As intenções estão naquele canal lá, né? Mas só para reforçar depois quais são as intenções usadas aí. Eu estava fazendo bastante comando aqui, tudo pelo VSCode, né? O GitNit, aquele lá, que a gente explicou que você passa o caminho completo, né? Acho que alguém perguntou disso, se ele funcionaria no VSCode. E ele funciona assim, tá? Independente da pasta que você tiver, se no GitNit você colocar uma pasta específica, ele vai funcionar, tá? Porque aqui é como se eu tivesse aberto o terminal separado, entendeu? Então, se eu desse o GitNit aqui e colocasse o caminho específico, né? Ele funcionaria, entendeu? Aqui eu dei o GitNit num projeto que já existente, ele falou que reinicializou, tá? Então, ó, vocês verem já que funciona. O GitLog também, né? Funciona aqui normalmente, ó. Vai aparecer a lista de commits, a gente vai dando o enter, ele vai descer, né? Deixa eu dar um Q aqui. Se a gente também quiser o... Vocês estão usando bastante, né? O GitLog menos menos graph também funciona. Ele até mostra aqui, né? Os merges. Você tem as extensões aí, Gabriel, daquela GitStory e GitLens instalada? Eu tenho a GitLens, tá? Aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra. Tem uma legal que é a GitStory. Vamos dar uma instalada nela aí. É bem interessante, né? Essa daqui, né? Isso. Ah, não. Então, por exemplo, vai num arquivo que tá versionado lá no projeto. Esse cara aqui? Isso. OpenFileHistory? Não, acho que vai na parte do Git ali, ó. O Git viu... Isso. Isso. Então, dá pra consultar por aí também, pelo Vespode. A gente vai trazer todo o histórico de alterações ali, ó. Mostra o commit, né? Isso. Dá pra você ver o que foi alterado. O arquivo... O conteúdo do arquivo. Antes do commit, né? Isso. Acho que o GitLens, se eu não me engano, ele mostra... Direto no código ali, né? A parte de alteração. Quem alterou e tudo mais. Então, é um plugin. São extensões bem legais aí. Tanto o GitLens quanto o GitStory. Ó, então aqui, ó. O GitLens, se eu tô aqui nesse arquivo, né? E eu quero ver o... Algumas edições que foram feitas, né? Por exemplo, a inicial, ó. Ele até faz a comparação, ó. A inicial... Aí, por exemplo, quando eu fiz o merge aqui, ó. O que tava, né? Ele até mostra aqui, ó. O index.html. E aqui no outro commit. Ele vai mostrando as diferenças aqui, ó. E é com a... Com a atual, né? Com o último commit, né? O repositório, aqui mostra ali os outros commits. Eu uso mais essa, né? Mas também tem o... Ah, eu tô vendo o arquivo aqui, né? Tem a... File History, né? É bem legal essas ferramentas. É, clica no terceiro ícone ali. Que dá pra realizar o commit direto por aí. E o pull também, né? Então, tudo que nós digitamos ali via linha de comando. Dá pra fazer direto pelo Vestfold. Ele viu os plugins. Ah, legal. Então, por exemplo, você vai no terceiro... No terceiro opção ali do... Do lado direito do menu ali, ó. É um, dois, três. É essa? Não, acima ali. Isso aí. Faz alguma alteração ali. Ele vai mostrar pra você o que que... Fiz uma alteração. Controle de código, provavelmente, aparece aqui, né? Aí mostrou a edição, né? Botão direito. Se não me engano, ó. Deve ser isso daqui, né? Na verdade, ali em cima, ali também já mostra. Ali controle... Onde está controle de código ali em cima, sabe? Só me engano um pouco. Vai lá, vai lá em cima. Controle do código ali em cima. Isso. Vai pra direita aí. Isso. É isso. Aqui coloca a mensagem pro commit, certo? Isso. Exatamente. E ali em cima, acho que no segundo item, que é o sinalzinho de check ali, ó. Pra você confirmar. Confirmou. Aí, ó. A gente pode ver também, ó. Se ele já apareceu aqui, ó. Se não me engano, ele vai... Eu tô na... É que ali acho que você fez só o commit. Acho que vai ter que fazer o pull lá, né? Ah, tá aqui, ó. O master, será que é esse cara? Tá indicando aqui que eu fiz o commit teste, mas não tá publicado, né? Isso. Vai lá em cima de novo, ali, onde tá controle de código. Vai lá nos três pontinhos lá de direita, ali, ó. Tá em cima. Esse daqui. Acho que vai ter feito o arpul, aí, ó. Ah, boa. Não, o push, desculpa. Tá fazendo o envio, né? Peraí. Efetuar... Enviar o push. A imunicação máxima não tem a imunicação de upstream. Deseja publicar essa imunicação? Ah, tá. É que aqui, né, como iniciou, assim, aquela main, né? Uhum. Bom que ele vai indicando, né? Tipo, tudo que você precisa fazer, ele vai falando aqui. Então, pessoal, tudo que foi feito ali via linha de comando, git add, git pull, git commit, merge, etc. É possível fazer também pelo plugin no VS Code aí, visual. Então, você vai ter mais controle, vai ter acesso aos logs ali. Mais fácil do que você dar um git log online lá, pra exibir as... Ou exibir as ramificações. Visualmente vai ficar na mão aí. Quer mostrar pelo git hub desktop também, ou não precisa? Pode ser, mostra aí. Instala ele aí rapidinho, a gente já fecha o... O pacote, né? Sim. Tem outros também, tem o Tortoise git, tem o Cersei 3, tem bastante... Acho que o pessoal que acabou mais usando é o git desktop mesmo. Ó, pesquisei aqui no Google mesmo, né? Não tem link específico, né? Pessoal, depois a gente coloca no canal lá, na parte do git de referências, a lista dos... Você colocou já, Gabriel? Não lembro. O quê? A lista dos clients aí com interface, os plugins do VS Code específico lá pro git, o GitHub desktop, o Tortoise git, etc. Tem vários que dá pra gente... Nas extensões tem, tá? Tá. No canal de referências tem, mas a gente não colocou, eu acho que o... GitHub desktop a gente não colocou, não. Legal, depois a gente coloca nas referências do git lá antes, no início, os clients aí, pra facilitar o pessoal. Isso aí. Eu costumo usar muito linha de comando, né? Mas, pessoal, é... Por isso que eu tô instalando aqui, porque eu não costumo usar o GitHub desktop, mas ajuda bastante, tá? A interface visual, vocês usarem. Pra ajudar no dia-a-dia, né? Facilitar também. Ah, você esquece de dar um comando, ele controla bem o processo. Ah, eu esqueci de dar um commit, não é? De escrever errado alguma coisa. Então, ele facilita nesse sentido. E bom que vocês vão ver a instalação aqui na hora também. Então, eu vou dar um... Abrir aqui. Executável. É, Valesco, os principais comandos, tá lá no referências git, tá? Do Discord. Olha, tá abrindo aqui, ó. É, você tá com... Mostra no Discord aí o canal lá, de referências. Ah, sim. Pra dar uma olhada. Ó, tá aqui, ó. É, git referências. E aqui tá os principais comandos, tá bom? Aí, deu o welcome aqui. Ó, aí ele até fala, ó. Sign in github.com, né? Ou se tiver conta enterprise, né? Aí, ele vai atualizar. Ele já viu que eu já tô logado no GitHub, certo? Se não tivesse, ele ia pedir uma conta, né? E aí, eu vou autorizar, né? Acessar todos os meus repositórios desse GitHub desktop. E aí, abre o GitHub. É bem simples, tá? Não tem... Não tem... É... Dificuldade nenhuma nisso. Aí, se você quiser configurar manual, essa coisa pra... Se a gente tiver alguma coisa específica, né? E aí, aqui tem os repositórios, ó. Por exemplo, vou tentar achar o nosso... Nosso site. Site Live Coach. Ah, dá pra adicionar um repositório específico que eu já tenho. Vou lá no... Área dos Trabalhos. A gente já tem, né? Então, seleciona esse. Então, aqui, pessoal, no GitHub desktop, né? Ele pede pra você selecionar um repositório. Então, aqui eu tô num repositório específico pra controlar ele, tá? Então, vou fazer uma edição no site de novo. Vou tirar esse local aqui, ó. Eu tirei e fiz uma edição no arquivo. Aqui, ele já vai aparecer. E já vai mostrar, né? Qual edição foi feita, ó. Eu tinha essa linha. E ela foi pra essa. E aí, aqui, ó. Pra... Pra confirmar a minha edição. Ele vai... Pedir pra colocar a mensagem aqui, né? O update, né? Então, ó... Vai pedir a mensagem aqui. A gente faz o comit por aqui mesmo, tá? E aqui ele já pede, ó. Você tem uma edição local. Pra você colocar... Pra que você precisa, né? Que tá esperando, aguardando pra ser... Publicada lá no GitHub. Aí você clica no push também. E ele já faz tudo sozinho aqui, ó. E já tem dica pra criar o pull request. Ó. Ele já vai... Já vai tudo... Tudo simplificado, entendeu? Ele já vai guiando você, tá? Aí já tem o pull request aqui. Ele já abriu, né? Pra eu fazer o merge desse pull request. Eu já posso clicar também. E confirmar. Então, você vê que aqui o GitHub Desktop já vai guiando você. Você não tem muita dificuldade, tá? De fazer as coisas. Você não precisa... Né? Sofrer. Esse fetch aqui, ele vai... É o pull, né? O git pull. Ele dá... Ele atualiza o repositório local com o repositório remoto. Então, pessoal, ali com... Com dois cliques ali, ele já fez o git add, git commit, git push, etc. Automaticamente. Você vai agitando a linha de código. Assim, eu acabo usando também bastante via linha de código. Mas aí vai do gosto, hein? Vai do gosto da pessoa. Aqui você pode ver os commits, né? Ele vai mostrando sempre comparando, né? Qual que foi em relação ao último commit, né? Se tiver mais arquivos no commit, ele vai aparecer aqui os arquivos, tá? Ah, tem o controle de branch, né? Se você quiser trocar também, ó. Então, o git checkout, né? Que a gente faz, ele troca a branch aqui, tá? E mostra também os commits dela. Então, ó. Você vê tudo por aqui, ó. Aí, inclusive, né? Se você quiser adicionar um repositório, você pode criar ou clonar, né? De acordo com o que tiver lá no seu... No seu GitHub, tá? Você pode ir usando as ferramentas aqui, porque se você quiser trocar de repositório, né? Ah, eu tô nesse daqui. Eu quero adicionar outro. Você pode clonar, né? Que é o que a gente faz com o git clone. Criar um novo já, né? Ou se você tem um local na sua máquina, você pode fazer um controle por aqui também. Ele dá essas possibilidades, tá? E ele sempre vai te ajudando aqui, né? Te guiando, ó. Tem insights aqui, né? Você abre o Visual Studio Code. E todas as outras ferramentas, tá? É isso, pessoal. Kit Rebidatop. Alguma dúvida aqui? Dúvida não tem, não. Mas é diferente. É diferente, né? É tudo controle por interface visual, né? Tudo mais guiado, mais facinho. A gente aprende do jeito mais difícil pra depois... É, é assim. Exatamente. E tá tudo certo. É isso aí. É bom vocês saberem que existem os dois, tá? Porque até em situações que você não vai ter o GitHub Desktop, tá? Por exemplo, você tá acessando um servidor, enviando linha de comando. E lá tem um git. Você vai ter que saber que existe por linha de comando antes de usar, né? A interface visual bonitinha, beleza? E vocês viram, não tem segredo. Ah, quero instalar. Vou pesquisando no Google, instalo rapidão. Quero referência de documentação, vou pesquiso e... E essa é a prática, tá? Vocês têm que ter isso sempre dentro de vocês. Eu vou pesquisar, vou olhando a documentação, vou estar sempre me atualizando nesse sentido. Pessoal, ali o Gabriel passou pelos principais comandos, tá? Sim, tem o git reset, tem mais um monte de comandos aí. O git fat, reset, reflog. Então, tem bastante coisa aí que a gente acabou não passando, a gente passou mais pelos básicos, mas aí é o que o Gabriel citou na documentação. Aí fica fácil de entender. Pô, cheguei num momento aqui e preciso de um comando específico. Sempre dá uma olhada na documentação lá, que é importante. Dá uma olhada na documentação, pesquisa, ajuda. Tipo assim, stack overflow, né? As pessoas sempre estão... Pensa assim, né? Desde que a gente está na Tonto, a gente pensa o seguinte, né? Você está fazendo algo que pode ser novo para você, mas sempre vai ter uma pessoa que já passou pelo mesmo problema, sabe? Talvez não exatamente igual, mas parecida. Então, você pesquisar com as pessoas mais velhas, que sabem mais, ou você também pesquisar no Google Stack Overflow, pesquisar em referências, né? Fazer a pesquisa boba mesmo, né? Vem aqui, né? Como fazer tal coisa, né? Isso ajuda bastante. A gente é livre. Tamo... Oi, Renato. Oi, pessoal. Não, pode seguir aí, depois eu falo. Não, eu já tinha concluído, né? Se quiser dar algum comentário. Não, é isso daí, ó. Então, acho que foi bem legal, né? Porque eu sentia que, assim, muita gente estava com dúvida conceitual, né? Exato. O porquê o Git, o que a gente usa, né? Por que é importante usar. Então, acho que com essa live aí, a gente conseguiu deixar isso bem claro. Se alguém ainda não entendeu a finalidade, acho que o momento é agora. Porque hoje em dia não tem como, pessoal, né? Hoje em dia ninguém guarda a fonte mais em disquete, em pendrive. A gente usa essas ferramentas, como o Git de controle de diversão, na verdade, desde muito tempo, né? O Git hoje é meio on concorra aí, é o estado da arte. Mas há bastante tempo já se usa esse tipo de ferramenta justamente para blindar a gente de vários inconvenientes, né? Então, ao longo da história aí, a gente sofria muito, principalmente quando a gente fazia a evolução de alguma aplicação. E por algum motivo essa evolução, ela trazia algum transtorno, né? Aqui a gente fez as brincadeiras basicamente em cima de um arquivo. Mas imagina que um projeto é uma infinidade de arquivos, né? Vocês vão ter pelo menos aí, no mínimo, vocês no projeto de vocês vão ter três arquivos, né? Um para o CSS, um para o código JavaScript e um para o HTML. Mas um projeto completo, ele envolve aí uma infinidade de arquivos e você conseguir, né? Retroagir uma versão estável, né? Você conseguir trabalhar com esse conceito de branch. Você conseguir trabalhar de forma colaborativa, né? Antigamente, trabalhar de forma colaborativa era um problema também, porque você ficava trocando o arquivo entre os participantes dos projetos, né? Na verdade, na prática, a gente compartilhava um caminho de rede, né? Uma pasta compartilhada na rede. Só que isso trazia alguns transtornos, né? Primeiro porque, às vezes, um acabava sobrepondo o que o outro fez e a gente não conseguia corrigir isso. E outro transtorno que isso trazia também era uma dificuldade de você até ter documentado, né? Quem que fez a última alteração, quando que fez a última alteração, o que que fez a última alteração, o que que mudou de uma versão para outra. Então, a gente usa muito essas ferramentas para isso, né? Ah, então eu terminei meu trabalho de hoje. Vou lá, atualizo os fontes no Git, amanhã eu vou continuar trabalhando. Aí, uma coisa que estava funcionando de um jeito, passou a funcionar de outro. Mas, caramba, o que que eu mexi que fez esse comportamento? Eu pego as duas versões, comparo uma com a outra e vejo exatamente quais linhas foram alteradas, né? Que linha que foi adicionada, que linha que foi excluída, que linha que foi modificada. E isso tudo mudou a nossa vida, enquanto trabalhar com modificação. Até também na questão de salvar o local, né? Aqui, se eu quebrar minha máquina e explodir, vai estar salvo os fontes lá e não vai perder, entendeu? Exatamente, exatamente. Ô, Renato, para compartilhar também, gente, para vocês verem aqui, tipo, o Git, o versionamento salva até você mesmo das suas próprias cagadas. Eu mesmo, semana passada, tenho um cliente que a gente atende aqui. Então, o que acontece? Meus projetos eu tenho no Git meu aqui, né? Para eu mesmo versionar, porque lá o cliente não usa, né? Então, os fontes ficam sempre com ele. O que eu tinha que fazer? A gente sempre, no final do dia, para eles ficarem com o repositório atualizado, a gente pega a nossa versão de um fonte e copia lá para a pasta de fonte deles, né? O que eu fiz? Fiz o inverso. Copiei o deles em cima da minha. Perdi tudo o que eu fiz no dia. Se não fosse o Git, nossa senhora, eu tinha perdido um dia de trabalho, cara. Uma coisinha besta. É, ótimo exemplo. Você viu o que o Gilmar falou aí? Imagina assim, na verdade, ele foi num cliente que os clientes têm os fontes lá na rede deles, no computador deles lá. Aí, por descuido, ele pegou todos os fontes e jogou em cima do que ele já tinha feito, né? Produzido o dia inteiro. Imagina assim, se em vez do Git ele usasse uma pasta qualquer do Windows lá, criou uma pastinha. Imagina se ele tivesse substituído todos os fontes nessa pasta. Nunca mais, já era. Como ele usa o Git, mesmo localmente, ele conseguiu sair dessa roubada. Outro exemplo também, Renato, que é legal aí, por exemplo, a gente atende bastante chamado, né? Então, às vezes, o que a gente relata, ó, a partir do dia tal, começou a apresentar um comportamento que não apresentava antes. A gente consegue acessar pelo Git, eu vejo o histórico de alterações que foram, vejo a feature que subiu, que pode estar causando problema, então a gente consegue rastrear. Ó, teve uma implementação nova aqui de uma feature nova que quebrou lá e está causando algum tipo de problema no ambiente dele. Então, fica bem fácil para a gente consultar a parte do histórico, alterado, comparar os fontes, a gente consegue comparar as visões aí, né? Então, posso comparar a revisão atual com a anterior, o que mudou? Ah, entrou, sei lá, tem essa nova feature que entrou aqui que pode estar causando esse comportamento aí. Então, isso ajuda bastante a gente a rastrear aí alterações e tudo mais. Perfeito. Por exemplo, aqui eu quis mostrar para vocês, né? Por exemplo, a Microsoft, ela tem no GitHub repositórios públicos, certo? Dá para vocês verem quão facilita o Git, né? Porque imagina assim, olha só, só de ser C Sharp, tem 800 códigos nesse repositório, né? 800 fontes, né? Cada fonte é enorme, né? E tem aqui, por exemplo, XML, mil e poucos XML de código. Então, imagina um projeto enorme desse, né? Com pessoas de vários países, né? Também, né? Que não é pessoa de um país só, né? Contribuindo. Se não tivesse o controle do Git, esse projeto simplesmente não aconteceria, entendeu? O Git, ele sanou, né? Uma necessidade dos desenvolvedores de criar coisas maiores, entendeu? Hoje em dia, né? Por exemplo, se o Facebook não tivesse o Git ou outra ferramenta de versionamento, não seria possível, né? Sei lá, dois mil desenvolvedores trabalhar em cima de um mesmo projeto, entendeu? Então, vocês podem também usar o Git, né? Para ver projetos já existentes, por exemplo. Por exemplo, pesquisar código, né? Ah, eu quero pesquisar como que a Microsoft, por exemplo, faz um código específico. Você pode fuçar as fontes aqui, entendeu? Então, ele... Para em termos de colaboração, né? Versionamento, controle, o Git, ele é muito amplo nisso, tá? Esse é o uso dele. Beleza? Perfeito. Nossa, ótimo final, Gabriel. Assim, se não fosse ferramentas, né, dessa natureza, pessoal, não existia nada disso que a gente está mexendo aqui, tá? Não existia... Não existiria... Não existiria PHP, não existiria Angular, não existiria React, não existiria POI, não existiria nem o Linux existiria. Exato. Esse tipo de ferramenta. Então, é isso que permitiu a colaboração em larga escala, em amplitude global, de uma forma segura, né? Alguns frameworks que eu citei aí, por exemplo, eles são colaborativos. Qualquer um de vocês pode atuar na comunidade e desenvolver junto, né? Através das regras, né? De cada comunidade. Conforme a gente vai avançando, a gente vai se enfiando nisso daí. E, então, é extremamente importante. Aquilo que o Gabriel mostrou também nos comites lá, né? Daquelas mensagens que a gente envia, a gente até não destacou tanto assim, mas é super importante que as mensagens sejam significativas para que a gente consiga também ter um textual, né? Uma descrição textual do que a gente está subindo em cada versão. Isso facilita, né? Depois, quando a gente navega entre as versões. Então, é isso, né? Acho que o objetivo hoje era mostrar mais essa parte. Muito provavelmente, nossa própria live já vai ser mais voltada aí à parte do front-end, do HTML e do CSS. Então, pessoal, quem ainda está com pendência aí de Git, já desenrola, se possível, hoje. E vamos para cima já do front-end aí para já poder começar o nosso projeto. Isso aí. Só de curiosidade aqui, eu até mostrei uma... É bem famoso o Jcarry, né? Vocês conhecem há milênios, né? Está aqui o repositório dele, né? Se vocês quiserem tiver curiosidade, ele é controlado no Git. Todas as melhorias dele, né? Um monte de código aqui, né? Por exemplo, só de pessoas que trabalham nele, é 276 pessoas, né? No mesmo repositório, né? Então, para vocês verem a importância global que o Git tem, tá? É isso. Acho que a gente tinha algumas enquetes, algumas perguntas, né, Renato? Para fazer para o pessoal, né? Isso. Vamos fazer lá no Discord? Como que vai fazer? Vamos fazer no Discord, né? Primeiro que eu acredito que a gente precisa saber é onde o pessoal está, né? Acho que a gente não tem essa noção, né? Então, ó... Vamos pegar aqui... Deixa eu escrever aqui, peraí. Ó, só para saber, quem já fez a trilha do Git, eu coloquei uma mensagem lá... Opa, coloquei no HTML, deixa eu colocar no geral. Desculpa aí, pessoal. Vou colocar no geral que é melhor. Ó, lá no geral, quem já fez a trilha do Git, coloca um joinha lá na minha mensagem. E quem não fez, coloca... Deixa eu ver uma outra reação aqui. Coloca esses olhinhos fechados aqui, ó. Esses olhinhos para o lado. Quem não fez, tá? Quem fez, coloca um joinha. Quem não fez, coloca o olhinho para o lado. No Gilmar, você vê a questão do Sandro aí, então? Olha eu falando mutado, né? Coisas do... 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 Né? Da... 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 Vejo sim, cara. Quer ver, ó... Ô, Sandro, você quer... Ele consegue compartilhar aqui para a gente ver ou, Renato? A tela dele? Ou você está pelo celular? Não, consegue sim. Mesmo no celular, se ele tiver... Se você quiser compartilhar para a gente dar uma olhada como que está aí, cara, mais fácil. Pessoal, todo mundo respondeu lá. Positivo. Enquete. Responda a enquete lá. Ó, pessoal, responde a enquete aí. Falta metade do pessoal ainda. Ó, clica direto no... No reaction do post do Gabriel, tá? Fica mais fácil. Clica direto... Ô, Paulo, não sei se o Paulo Silva está aí, né? Clica direto no react, sabe? No like. Aí ele já vai contabilizar mais um. Quando a gente clica lá, já contabiliza mais um. Aí, Paulo. Foi você, né? Ô, pessoal, a turma do joinha está perdendo aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Ó, ontem... Faltam gente ainda. Tem mais de 40 pessoas na sala. Ainda faltou muita gente ainda para fazer o... Deve ter um pessoal almoçando aí. Com fome, todo mundo ficou, né? Com certeza. Tem um minuto, né? Puta, mano. Pior que eu estou sozinho em casa e eu não sei cozinhar. Eu vou ter que pedir mais vida também. Eu clico lá no link, eu estou clicando, só que daí aparece só uma imagem lá. Não consegui colocar os olhinhos certinho lá. Aqui, ó. Só você clicar em cima, tá vendo? Aqui ele contabiliza. Ah, em cima dos olhos. Agora eu entendi. Isso. Em cima dos olhos. Obrigado. Opa. Enquanto vocês estão, né, fazendo essa, eu vou lançar outra já. Aqui que a gente já começou a fazer o site pessoal, tá? Então... É... Acho que isso é importante a gente saber também. A gente não sabe. Mesma coisa, ó. Adiciono aqui o joinha. Cadê o joinha? Isso e o joinha. Beleza. Ah, legal. Tá até fixada a mensagem aqui, pessoal. Se você olhar aqui em cima, a mensagem tá fixada. Não. Por último, né? Por último, né? Não. Tá. Não. Não. Será que falta mais alguém? Intimizou, hein? Ô, Sandro, você conseguiu já, cara? Você também não compartilhou a tela? Não sei se você está ouvindo. Manda um chat para a gente aí. Manda um chat para a gente. Vamos mostrar para ele como que compartilha? Deixa eu dar um stop share meu. Eu vou mostrar aqui. Espera aí, gente. Espera aí. Segura aí. Fica tranquilo, cara. A gente também não tem hábito de usar muito zoom também, não? Vocês estão conseguindo ver essa caixa de ferramentas minha aqui? Que tem esses botões? Ou não estou conseguindo ver? Não, não está mostrando nada, não. Está errado do Discord, cara. É, você deve estar no outro monitor. É, eu acho que não mostra. Também acho. Não mostra? Quando eu começo a compartilhar, não mostra a caixa de ferramentas, sabe? Ele tem essa... No zoom, ele tem essa... Ó, mas quer ver? Vamos ver se... Eu vou tirar um print e mandar no Discord. Espera aí. Ele não está conseguindo ver o Discord, cara. Não está conseguindo ver o Discord? É, é por isso que ele que precisa compartilhar. É, eu vou mandar no Zap aqui, ó. Mas o que ele não está conseguindo ver efetivamente lá? Como compartilhar a tela, né? Ó, vamos ver aqui. Ó, aqui a trilha do Git está empatada, hein? É... O site pessoal, o pessoal não começou a fazer, né? Vamos supor. Ô, 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 pessoal, quer ver? Só para a gente tirar uma dúvida, o Gabriel faz uma outra enquete aí. Tá. Quem não começou a fazer o site pessoal, é por algum problema técnico? A pessoa não sabe ou... Muita dúvida de HTML, JavaScript, CSS, é essa necessidade? Ou é porque ainda está na trilha do Git mesmo e tudo mais? Só para a gente entender qual que é a situação de cada um. Eu vou fazer aqui, ó, com vocês. Eu ainda, por exemplo, não comecei o site pessoal por muita dúvida ainda. Eu ainda estou fazendo cursos para compreender como é que faz... Todo o cadácio da HTML ainda, o começo da HTML, tanto o body, tanto o resto da HTML. Então, amanhã eu tenho muita dúvida ainda. Não comecei ainda o conteúdo. Estou fazendo um curso ainda. Legal, legal. É isso? Oi? Isso mesmo. É, isso mesmo. Oi, então, meu filho? Opa, pode falar. Pode falar. Eu também ainda estou fazendo as trilhas. Eu estou fazendo os cursos porque tem muita dúvida. E eu não consegui fazer nada ainda, vamos dizer assim, porque eu preciso entender bem para conseguir começar a mexer em alguma coisa. Não, beleza. É bom para a gente saber porque, tipo assim, a gente aqui, a gente pode encaminhar melhor para o pessoal, tipo, nossos treinamentos. Hoje mesmo, a questão do Git, eu aprendi muito mais do que eu sabia hoje vendo o treinamento do Gabriel, entendeu? Então, a gente também aprende. Aí pode ser que numa próxima a gente faça conceitos básicos para vocês, sabe? Exato. Quem não conhece, por exemplo, HTML, CSS e JavaScript, a gente pode fazer um live desse daqui também para apresentar. Claro, numa ideia muito interessante do mundo. Seria muito bom. Assim, eu vou expressar um pouquinho o que eu estou sentindo. Eu acho o curso sensacional, sabe? Eu quero aprender muito, estou tentando focar para conseguir entender bem. Porque, como eu tinha falado, eu não tenho base nenhuma de programação. Eu não trabalhei com isso, nunca vi. E eu percebi que aqui no grupo, assim, a maioria conhece, né? Então, assim, eu estou me sentindo um pouco perdida, vamos dizer assim. Perdida, né? Tô medo de não conseguir, porque todo mundo fala a linguagem, eu nem sei a linguagem. Então, eu estou me sentindo assim, assim, só compartilhando com vocês. Não, tranquilo. Às vezes a sua situação pode ser a situação de mais gente. Então, ó, eu acho que a gente já pode engajar uma outra enquete aqui, ó. Respondendo a enquete. Eu comecei a fazer o uso do básico. Claro, fica à vontade. Então, não, eu só queria saber a respeito de fazer o site pessoal. O pessoal também está falando que está com dúvida em relação ao HTML, CSS e tal. Eu também nunca mexi com isso, né? Eu até trabalho com desenvolvimento, mas no front-end eu nunca mexi. E eu comecei a fazer o curso lá, o Fluid Dev Start. E lá eles têm base nisso, né? Eles passam também HTML, CSS e tal. Aí, não sei, eu queria só saber se no Dev Start lá já dá para a gente ter uma base boa para a gente conseguir fazer esse site pessoal? Ou é bom a gente correr atrás de algum outro curso, algum outro recurso também? Cara, lá no Dev Start é bem básico, tá? É bem básico. Mas, assim, lá você já vai conseguir montar uma página. Então, lembra assim, ó. Lembra da proposta pedagógica. É claro que quem tiver mais, quem tiver já com base, já tem base de front-end ou quem conseguir, né, fazer mais cursos, né, vai conseguir fazer layouts melhores dessa página pessoal. Mas... É legal. Né, fiquem tranquilos, né? A gente vai ver cada caso a caso. Eu também não tenho background de front-end. Se eu for fazer, né, e eu até que tenho uma boa noção já de HTML, JavaScript, CSS, mas se eu for fazer, vai ficar, vai ficar, né, bem chifrinho. Então, fiquem tranquilos com relação a isso, né? Mas naquele Dev Start já dá uma base, só que ele não explora. Ele não explora o CSS a fundo. Ah, sim, é mais uma introdução mesmo, né? Uma introdução. Então, você não vai saber as melhores técnicas, né, de você fazer toda a parte visual, a disposição, responsividade, né? Então, pra isso, a gente vai puxando trilhas adicionais. Aí a gente vai indicando também, nas referências, a gente... Não só a gente, né, pessoal? Vocês mesmo, quem já passou por alguma trilha, algum... Pô, tem uma trilha aqui que é legal, que o cara explica, aquelas coisas doidas que o pessoal, que o Gabriel, o Diego e o Gilmar falam aí, grid, grid. É, ó, pra isso aí. É, então aí vai complementando, e aí você vai conseguindo tunar a sua página pessoal. Mas não espere que vocês estarem manjando tudo, pra começar a fazer. Faz uma página horrível, aí vai... E vai melhorando, né? Né? Exato. No dev... Não, beleza. Aí eu sempre falei. Inclusive, né, Renato, isso é um conceito, né, de desenvolvedor. A gente nem sempre vai fazer, de primeira, tudo certinho. Mas é o nosso dever sempre melhorar, entendeu? A gente começa, faz o inicial, e sempre vai melhorando. Um projeto nunca termina. Mas é... Cara, se você pegar um código que você fez hoje, você pega esse código daqui... Nossa, eu ia falar justamente isso, cara. Daqui dois meses, você vai olhar e vai falar assim, nossa, mãe, por que eu fiz assim? Então, o código que você fez no passado, eu pego o código quando eu entrei na Tots, e eu vi, atualmente falo, nossa, mãe, o que eu tava pensando quando eu fiz? Mas na época, funcionou, tá funcionando até hoje, mas é o que eu sabia. Então, você sempre vai evoluindo. Sempre que você pegar o seu código antigo, você vai fazer essa autocrítica. Nossa, mas por que eu fiz dessa forma? Caramba, não sei o quê. Você resolveu. Falar até vergonha de ver os códigos antigos. É, você abrir sua própria criação, olhar pra ela e falar, que bosta. É. Bosta. O que eu tava pensando e eu fiz assim? E acontece, cara. Acontece bastante, cara. É o mantra do desenvolvedor. É, beleza. É o seu próprio código. É sempre isso. Não, fechou. É, minha dúvida era mais em relação ao Dev Start mesmo lá. Eu até tô inscrito numa trilha de um... Não sei se vocês conhecem. Acho que na primeira live que foi feita, o pessoal falou da Rocket City, né? Gente. Estão bem focados em front-end e tal. Eu só não iniciei porque eu falei, ah, vou começar o Dev Start lá pra ver qual é que é, né? Mas é legal. Bom saber. Então, que daí depois eu vou ver esse Dev Start pra ter uma basezinha e depois eu vou ver o conteúdo deles lá pra aprimorar também. E, pessoal, eu vou criar ali em referências no canal... Eu vou criar um novo canal ali em referências pra parte HTML, CSS e tudo mais. E eu acredito que eu vou deixar ele público. Então, pô, vocês forem pegando algumas dicas aí. Ah, ó, vi isso aqui. Dá pra usar o Flexbox. Fica legal. Fiz assim. Fiz ali colocando lá. Acho que é legal pra ir populando também. Aí vai ajudando o pessoal aí. Então, se você viu uma forma simples de, sei lá, querer posicionar o elemento na tela, a gente pode ver de deixar aberto lá e compartilhando essas informações lá também. É isso aí. Fechou. Obrigadão, viu, gente? Pessoal, não esquece de responder as enquetes lá. Vamos lá. De kit a gente tá empatado, se não me engano. Não, ela desempatou. Vamos respondendo lá, pessoal. Eu queria fazer um comentário, gente, que foi bem produtivo, até mesmo por conta dessa parte final, por conta de saber que tem gente que tá começando do zero também, porque é igual a moça que comentou, eu não vi o nome dela, mas eu comecei do zero cru mesmo. Tipo, eu nem... Meu objetivo é transição de carreira, então eu não sei nada. E aí eu tô fazendo a trilha do Fluid Academy agora. Então, deu uma... Dá uma ajudada, porque tem hora que você vê o pessoal falando. Tipo assim, às vezes você não entende nem a pergunta, então ajuda bastante. Eu gostei bastante das perguntas fixadas. Vai dando uma clareada, cara. Você vai ver que daqui pra frente, as coisas vão ficando mais legais, porque tipo assim, não tô falando que a parte do Git não é legal, tá? Mas assim, ela é um pouco mais conceitual, é mais bem entender como funciona e tudo mais. A partir de agora, que vocês vão começar com HTML, com CSS, é você fazer e ver acontecer. É diferente, entendeu? Então, tipo assim, você vai vendo, você vai fazendo e tá o tempo todo ali, você fala, cara, isso aqui é legal. Se eu fizer isso aqui, vai ficar mais legal. Tipo, você vai vendo acontecer, é mais gratificante. Então, vocês vão ver que as próximas vão ficar cada vez melhor. Sim. Na semana passada, quando a gente teve a primeira aula, né, de introdução, eu comecei pelo Git. E aí, depois que eu fui ver que o pessoal falou que era pra começar, pela... pelo item 3 do comércio, começa aqui. E aí, quando eu olhei o Git, eu falei, meu Deus, foi tipo um shot. Aí, depois que eu fui pra trilha 3, aí que começou a ficar mais claro e começou a dar certo. Aí eu vi o pessoal falando, não, começa pela 3, começa pela 3, que tá bem mais tranquilo. E aí, deu uma ajudada. O Git ainda... Na 3 é por causa do HTML, né? Isso. Já inicia pela parte de código. O Git é aquele negócio, né? Ele... Ele é necessário, ele é facilito, né? De várias coisas que a gente explicou, né? Mas ele... Pra começar a entender, ele é um pouco mais difícil, né? Ainda mais pra quem não pegou nada ainda. Até pra gente, no começo, quando apareceu pra gente, né, Gabriel? Quando a gente começou a usar mesmo, a gente deu umas patinadas boas. Sim. Mas com o tempo fica... O que eu fiz foi que eu deixei de lado, depois eu fui... Fiz o que vocês estão falando, fui buscar em fonte externa. Exato. Aí eu fui pesquisar o que é o Git, o que serve, aí deu uma ajudada, sabe? Mas, ó, uma coisa boa é que é o seguinte, é... Por exemplo, aqui na TOTUS, a gente... a gente gosta de usar o que tem de tecnologia de mercado, tá ligado? Então, o que que é, tipo assim, é o lado bom de pegar tecnologia de mercado. Cara, você jogar no Google, três, quatro... Tipo, três, quatro sites de cara já dá a sua resposta. Então, tipo, tem bastante coisa que vocês vão ter dúvida que uma pesquisa simples vocês já conseguem achar lá, entendeu? Verdade. Exato. Então, eu compartilho aí. com o colega. Então, não era só eu que fiquei perdida no Git. Eu comecei a ver um pouco... Tamo junto. Tamo junto. Eu achei um pouco mais fácil. O Git, assim, a aula, eu acredito que foi sensacional hoje, mas vou ser sincera, eu não consegui, assim, ter um bom aproveitamento porque não entendo ainda, né? Não terminei. Não, mas é... Ó, mas é normal. Por exemplo, vou te dar uma ideia. Isso daqui, inclusive aconteceu com a nossa equipe na Totos, o Renato, que é nosso gestor, pode falar. Por exemplo, quando entrou, por exemplo, o Fluig, que era uma ferramenta nova há uns sete anos atrás, ela era uma ferramenta com conceito web e muitos dos programadores que a gente tinha nunca trabalhou com web. Então, assim, mesmo para quem já é desenvolvedor, é uma porção de coisa nova, entendeu? Então, pode ter gente que é desenvolvedor e não faz a menor ideia de como funciona um HTML, um JavaScript, um CSS. Então, tipo, para todo mundo vai ter alguma coisinha nova, sabe? Vai ter um desafio. Perfeito. Beleza. Então, vou ficar nos estudos aqui e acho que eu vou continuar no Fluig, por enquanto. Sim, sim. E outra coisa... E outra coisa... Um pouquinho melhor. Não, e outra coisa que vocês têm que ficar tranquilo também, pessoal. Vai ter coisa que você vai ver a trilha, mas você não vai sentir com... não vai sair com a sensação de que nota é redonda. ela vai ficar quadrada. Você entendeu? Não tem problema. Tenta desenvolver o projeto mesmo com a coisa meio quadrada, porque, assim, o processo de aprendizagem ele é contínuo. Depois você vai revisitar de novo. Qual que é o melhor jeito de a gente aprender um idioma? Aprender inglês, por exemplo. Qual que é o jeito mais infalível? Vai, isso aqui é um jeito infalível de falar inglês. O que você tem que fazer? Falar inglês. Policiando, falando errado, é. Não tá falando assim, não entendendo metade. Bom, o melhor de tudo, primeiro, enfiar a cara, né? Pega e vai pra um país de idioma inglês. Né? Nas primeiras semanas, cara, vai ser horrível. Você vai ter dificuldade pra se locomover, pra se alimentar, pra... né? Vai entender 10% do que estão falando, tal. Mas, aí você vai de novo, aí você vai de novo, aí você vai de novo. e uma hora começa a ficar amigável, né? O Diego, mesmo ele dá um depoimento, quando ele começou a mexer mais com os frameworks, HTML e tal, tudo, tinha coisa que ele fazia, nem sabia o que que tava fazendo, porque que era daquele jeito, mas fazia, né? então, aí com o tempo, o negócio, né? Você vai entendendo, então, fiquem tranquilos. E é por isso que a gente não vai, a gente não modera a questão da sopa de letrinha. Então, não se assustem, a gente vai falar todas as palavras do meio mesmo, vocês não vão entender bulhofa, né? Que nem o cara dando informação lá pra você, e não tem problema, pessoal. aí com o tempo, essas coisas vão ficando similar, e aí, e muitos de vocês vão sair dessa jornada, é, ainda com muita interrogação, isso é natural, não tem problema nenhum, né? É, o que vocês não podem é deixar de continuar, então, depois que vocês entregarem as tarefas dessa jornada, né? Já, já encara um outro projeto, né? Já encara uma outra coisa, faz algum curso, estuda de novo, e com o tempo vai ficando natural, fiquem tranquilos, todos nós passamos por isso. É uma coisa normal de qualquer aprendizado, né, Renato? A gente tem uma barreira inicial, que ela é, é difícil, mas depois, com o tempo, vai ficando mais fácil, né? Exatamente. Uma coisa legal, pessoal, com relação, com relação ao networking, todo mundo que eu pesquisei, porque eu tentei buscar pessoas que trabalham na área, pra conseguir, aí, um suporte em coisas mais, por exemplo, configuração do meu notebook. Tinha dificuldade pra abrir umas imagens, quando eu fui ver, ele tava configurado de um jeito um pouco diferente do que a gente tem que colocar, né? Eu que tá na trilha. E aí, o pessoal me deu suporte e falou, faça o que dá errado, você deixa errado, depois você volta, você mostra pro pessoal, e aí eles te ajudam a corrigir, ou a mudar, de colocar do jeito certo, mas todo mundo falou isso pra mim também, faça, você não vai entender, mas na hora que fica claro, aí vai rodar lisinho. Isso aí. O importante também, pessoal, como o Renato comentou aí, por exemplo, você pegar um framework pra estudar, eu vou estudar o Angular, cara, um framework gigante, então, você não vai decorar tudo que tem um framework, como você utilizar, algum componente, algo do tipo, mas o importante é você saber que existe, porque, como o Gilmar citou também, como a gente procura sempre usar coisas de mercado, cara, você saber, ah, precisa implementar uma solução tal, putz, eu sei que tem, cara, tem um monte de artigo falando só sobre isso, tem vídeo no YouTube, etc., então, às vezes, assim, você não vai lembrar como implementar tudo, mas você sabe que existe, com base nisso, você consegue pesquisar e achar aí várias soluções, artigos, vídeos e tal, então, isso ajuda bastante, algo que eu uso pra estudar, tá, tipo, eu pego uma visão geral do que tem, e depois eu lembro, procuro artigos, vejo artigos específicos sobre aquele assunto, ah, quero aprender Flexbot, quero aprender, sei lá, a parte de grids do CSS, sei que existe, vou lá e procuro um artigo específico disso, um vídeo, dou uma assistida, dou uma olhada e pratico esse item específico, então, isso ajuda bastante. Ou até mais macro, né, Diego, eu quero saber como que eu vou criar uma barra de menu pro meu site, cara, eu nunca vi isso na minha vida, pesquisando no Google, como criar uma barra de menu para o site, aí vai lá ter N exemplos, você vai vendo, vai lendo, vai filtrando, vai vendo como que a pessoa fez, isso vai te dando mais, né, autonomia para você fazer o que, o seu site, ou os seus projetos, né, isso é o, vamos dizer, um dos requisitos de você ser desenvolvedor, né, você saber pesquisar, saber procurar, né, ter esse feeling de, ah, eu vi o tutorial, mas se eu quiser, eu posso pesquisar de uma maneira diferente, para tentar entender melhor, e isso é extremamente importante, até para vocês, né, na carreira inteira de vocês, ou ao longo da vida, vocês terem isso, né, enraizado dentro de vocês, tá, é isso. Acho importante, é, só nessa parte de, pessoal que está fazendo a página, é, lembrar, que é importante a gente ter referência, do que a gente pode fazer, então, eu sei que existem plataformas, que você pode pesquisar, por exemplo, o que é fazer o blog, e aí tem plataformas, que disponibilizam exemplos, de, para você se inspirar, para fazer igual, assim, igual não, parecido, ou, é, buscar referência de layout. Exato, ou você também conhecer as ferramentas, né, ah, eu quero fazer como o GitHub fez esse ícone aqui, estão inspecionando, não sei nada, o que é isso daqui, pesquisou, o que é um SVG? É um formato de, de imagem, tá aqui, o CSS dele, tudo lá, então, isso também, ajuda vocês a entenderem como funcionam as coisas, tá, é, eu acho que é isso, né, gente, tem mais algum recado, para a gente dar, eu acho que tinha uma questão do fluo, do fluo, para a gente falar, né, Renato, falar para o pessoal, o Diego está a par disso, né, isso. É, o fluo, pessoal, é o seguinte, é, eu conversei com o pessoal lá, que dá manutenção na base, né, então, eles estão programando uma atualização, para a semana que vem, para resolver o problema de conexão, então, eles perceberam lá, que tem um servidor de licença, né, que controla as licenças, e, por algum motivo, ele para de funcionar por alguns instantes e volta, por isso que o ambiente fica muito instável, então, vocês acessavam, funcionou, acessavam, mas o pessoal parava, aí dava um tempinho e voltava de novo, então, acredito que isso já esteja resolvido até semana que vem, pelo que eu comentei com o pessoal ontem lá, responsável pelo ambiente. É, então, por enquanto, vocês fazem outra do Git, terminam ela, né, ou começam, aí terminam o seu site pessoal, né, e aí, na semana que vem, a gente vai avisar também, quando tiver tudo certinho, aí vocês começam, a fazer o Fluid, tá, é, outra, acho que outra coisa também importante, é que, de vez em quando, eles resetam a base do, do Fluid, né, para limpar todos os dados, porque todo mundo usa, né, ali, né, então, se fica muito pesado, eles deletam a base inteira, tá, e refazem ela, aí, também vai a importância do Git, de você manter seus arquivos salvos, porque se eles resetarem, né, vai estar, tudo que você fez, vai estar salvo, tá, é isso, Sandro, o Discord aparece como convite inválido? Viu, Gabriel? Eu tô já terminando a caminhada do Webstart, e que...